Líder de audiência. Começa agora. Comando noventa e um. A notícia com a credibilidade da Rádio NN. Reportagens, entrevistas, prestação de serviço. O melhor jornalístico da sua manhã está entrando no ar. Sua manhã, com mais informação. Comando noventa e um. A notícia com a credibilidade da Rádio NN. O programa. Distribuidoras reajustam gasolina em Alagoas. Frente parlamentar e empresários sugerem aumento de biocombustível. Arapiraca. Vigilância sanitária investiga descarte irregular de resíduos de laboratórios. Sarampo. Cobertura vacinal não chega nem a trinta por cento das crianças. Câmara aprova medida provisória sobre venda direta de etanol a postos de combustíveis. Fiocruz mantém alerta para aumento dos casos de covid-dezenove. Gilberto Júnior, bom dia. Bom dia, bom dia Rocha, bom dia a toda a equipe do Comando noventa e um. Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio NN e também no NN Play. Uma ótima quinta-feira. Olha, o número de afetados pelas chuvas começa a cair aqui no estado de Alagoas. Governo federal libera mais de dez milhões de reais para cidades afetadas pelas chuvas aqui em Alagoas. Banco Central quer responsabilizar bancos por fraudes envolvendo o PIX. Fernando Martins, bom dia. Bom dia Gilberto. Arapiraca libera dose de reforço da vacina contra covid-dezenove para adolescentes de doze a dezessete anos. Mortes por chuvas em dois mil e vinte e dois já superam o ano passado inteiro. Supremo reconduz Alexandre de Moraes para mandato no TSE. Além disso, estaremos trazendo também as notícias do Brasil e o mundo e também as notícias do esporte. Vamos com mais informações com os nossos companheiros aqui no Comando. Chegando aqui no Comando noventa e um, destaco que hoje trago uma entrevista com Thelma Freire, diretora do Centro Pop. O Centro Pop é a instituição responsável por acolher os moradores em condição de rua. E a gente naturalmente conversa com ela sobre a situação de momento e até de estrangeiros. Por exemplo, de Israel, já acolhidos nesta instituição. E vamos falar também da campanha para conseguir donativos, principalmente material de higiene e limpeza. Fique atento. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. E no jogo rápido, a gente traz informações do CRB, que ontem à noite fez o clássico das multidões diante do CSA. Daqui a pouco. Tá certo. Vamos agora saber a previsão do tempo para esta quinta-feira. E aí, Gilberto? O que é que o tempo nos promete, hein? Olha, a rocha desse momento tem vinte e um graus aqui em Arapiraca. A mínima para hoje é justamente vinte e um. A máxima chega a vinte e sete graus. Já a probabilidade de chuva, né? Para hoje, tá em treze por cento as chances de chuva na cidade de Arapiraca. Mas o dia começa com céu limpo, né? Céu aberto, céu claro. Nuvens claras na cidade de Arapiraca. Não carregadas as nuvens nesse momento em Arapiraca. Rocha, olha, deixa eu trazer aqui, aproveitando, Rocha, também alguns fatos que são lembrados nessa data de dois de junho. Por exemplo, em dois de junho de mil novecentos e quarenta e nove, a Transjordânia passa a denominar-se oficialmente Jordânia, após anexar a zona oriental da Palestina. Em mil novecentos e cinquenta e três, coroação de Isabel II, conhecida como, conhecida no Brasil como Elisabeth II. É, como rainha, né? Conhecida como rainha da Grã-Bretanha, agora saiu, e Irlanda do Norte, na abadia de Wisterminster. Em mil novecentos e sessenta e quatro, aconteceu a criação da Organização para a Liberdade da Palestina, OLP. Já em dois de junho de mil novecentos e setenta e nove, João Paulo II inicia sua primeira visita oficial à Polônia, tornando-se o primeiro papa a visitar um país comunista. Em dois mil e três, a Europa lança uma sua primeira viagem para outro planeta, Marte, no caso. A sonda Max Express, da Agência Espacial Europeia, é lançada do Centro Espacial de Baikonur, no Cazaquistão. Em dois mil e doze, o ex-presidente egípcio, Osnir Mubarak, é condenado à prisão perpétua por seu papel no assassinato de manifestantes durante a Revolução Egípcia de dois mil e onze. São alguns dos fatos lembrados nessa data de dois de junho, Rocha. Vamos saber o que é que tem os principais jornais Brasil afora? Vamos às manchetes. Egito começa com o estado de São Paulo para baratear combustível e o governo quer quebrar controle estatal sobre dutos. Aguardar aqui mais um jornal, para a gente poder trazer essa manchete, manchete dos jornais aqui. É jornal O Globo, jornal O Globo destacando, educação básica pode perder até vinte e dois bilhões de reais. Agora a zero hora, Paratini anuncia auxílio de um mil para famílias afetadas pela estiagem. Já o jornal Estado de Minas destaca, professores anunciam greve a partir de segunda-feira. Correio Brasileira em dez minutos, fogo destrói pizzaria em águas claras. O jornal A Tarde destacando, Bahia for Farming Show, está de volta com previsão de fechar dois bilhões de reais. Agora vamos ao Diário do Nordeste. Ceará tem terceira melhor quadra chuvosa em dez anos. O jornal Folha de Pernambuco destacando, cento e vinte e um mortos, mais de sete mil desabrigados. São os estragos causados pela chuva no estado de Pernambuco. Tribuna Independente, candidato que divulgar fake news, deve ter registro caçado. São os destaques dos principais jornais do Brasil, que você fica sabendo, você que acompanha aqui o Comando noventa e um. Agora são seis horas e doze minutos. Vamos então às notícias com mais detalhes. E a gente vai começar falando das distribuidoras que reajustarão gasolina aqui em nosso estado. O aumento de 0,16 centavos do preço da gasolina, repassado aos postos de combustíveis, pode afetar rapidamente o bolso do consumidor alagoano. Se compararmos o reajuste da refinaria com o valor médio da gasolina registrado nas bombas dos postos de sete reais e dezesseis centavos, De acordo com o sistema de levantamento de preços, isso da Agência Nacional do Petróleo, o novo preço médio passado ao consumidor será de aproximadamente sete reais e trinta e três centavos. O que representa um aumento de quase três por cento. Proprietários de postos da capital, ouvidos, foram unânimes em dizer que houve uma surpresa causada pelo reajuste. As distribuidoras, sem divulgar, sem informar a população, por conta própria, deram esse aumento, o que é um absurdo segundo um deles. João Gama, que é proprietário de um posto de combustível na capital alagoana, disse que não havia necessidade de reajuste nesse momento. O empresário ainda disse que esse valor certamente será repassado ao consumidor que abastece nos postos parceiros da distribuidora. Com a diminuição das chuvas em Alagoas, tem caído também o quantitativo de pessoas desabrigadas e desalojadas. Muitas famílias já conseguiram voltar para suas casas após as enchentes. E agora, com o apoio do governo do estado, os municípios começam a trabalhar para restabelecer suas rotinas e reparar os danos causados pelo temporal. O último boletim da Defesa Civil Estadual aponta que até o início da tarde de ontem, 11.894 pessoas estavam desabrigadas ou desalojadas nos 33 municípios que tiveram a situação de emergência decretada pelo governo de Alagoas. Em relação ao último boletim divulgado na terça-feira, dia 31, onde estavam 18.087 afetados, ocorreu uma diminuição significativa. De acordo com o coordenador da Defesa Civil Estadual, o coronel Moisés Melo, os dados referentes aos números de afetados são repassados pelos próprios municípios e dois boletins são confeccionados diariamente para que todos tomem ciência da situação das cidades. A vacinação contra a Covid-19 segue sendo aplicada em Arapiraca. Proteger a população é prioridade. Desde ontem, a dose de reforço está liberada para adolescentes de 12 a 17 anos. O posto de vacinação de Arapiraca funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, no ginásio João Paulo II, área central da cidade. A dose de reforço deve ser administrada a partir de quatro meses, após a última dose do esquema prioritário, a segunda dose. Frente, ou melhor, frente parlamentar e empresários sugerem aumento de biocombustível. Acompanhe agora essa matéria na reportagem de Gabriel Brum. A frente parlamentar mista do biodiesel e os representantes do setor sugerem que o governo aumente a porcentagem da mistura do combustível no diesel de 10% para 12% ainda neste ano. A medida serviria para enfrentar o risco de desabastecimento no segundo semestre. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nassar, disse que se o índice subir para 12%, haveria um incremento de 1,2 bilhão de litros na produção de biodiesel entre julho e dezembro. Na bomba, o impacto no preço seria um aumento de 5 a 6 centavos por litro. Segundo Nassar, a indústria está preparada para atender a possível demanda, mas precisa de um sinal do governo. Se ele tem uma visão de que vai precisar de mais biodiesel por conta do mercado mais restrito de oferta de diesel, ele deveria estar sinalizando agora para que, por exemplo, no início de julho, essa mistura suba. O deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, defendeu o biodiesel de acusações de que causaria problemas, como entupimentos em motores, presentes numa nota técnica da Agência Nacional do Petróleo. A justificativa tem que ser de natureza técnica. Aí pegamos todos os estudos técnicos, páginas e páginas de empresas absolutamente qualificadas para provar isso. Não há prova com relação a isso. A nota técnica é parte de uma consulta pública sobre os óleos diesel de uso rodoviário. Segundo a ANP, os documentos disponíveis na página na internet, inclusive a nota, estão em consulta para o recebimento de comentários do mercado e da sociedade. Ainda haverá uma audiência pública para debater o tema. Agora, seis e dezessete, o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional, autorizou ontem, dia primeiro, repasse de aproximadamente quinze milhões e meio de reais às seis cidades de Alagoas, afetadas pelas fortes chuvas que atingem o litoral da região nordeste. As portarias com a liberação dos recursos foram publicadas ontem também, na quarta-feira, no Diário Oficial da União. Serão destinados três vírgula um milhões de reais para o município de Penedo, duzentos e doze mil reais para Roteiro, um vírgula noventa e quatro milhão de reais para Marechal Deodoro, dois vírgula dezessete milhões de reais para São Miguel dos Campos e um vírgula cinquenta e oito milhão de reais para Coruripe e também um vírgula quarenta e quatro milhão de reais para a cidade de Rio Largo. Os recursos federais serão usados na compra de cestas básicas, colchões, kits de limpeza, dormitório, higiene pessoal, galões de água e combustível. Outros dez pedidos de recursos já foram enviados pelos municípios de Jiquiada Praia, Santa Luzia do Norte, Feliz Deserto, Maceió, Passo de Camaragibe, Barra de São Miguel, Marechal Deodoro, Coité do Noia e Traipu e estão em análise pela Defesa Civil Nacional. Os recursos devem ser liberados nos próximos dias. O número de mortos em desastres causados por excesso de chuva no Brasil teve um aumento expressivo neste ano. Nos primeiros cinco meses de dois mil e vinte e dois, quatrocentos e cinquenta e sete pessoas morreram em desastres causados pelo excesso de chuva no Brasil, segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, com base nos dados das Defesas Civis Municipais. O dado inclui as noventa e uma pessoas que morreram em desastre em Recife na última semana. O total de quatrocentos e cinquenta e sete óbitos representa um aumento de cinquenta e sete por cento em relação a dois mil e vinte e um, quando o número de mortos pela chuva no ano todo foi de duzentas e noventa pessoas. Desde dois mil e dezenove, o número de mortes pela chuva já vinha crescendo em relação aos anos anteriores. Foram duzentos e noventa e sete mortos em dois mil e dezenove e duzentos e dezesseis em dois mil e vinte. Como comparação entre dois mil e quatorze e dois mil e dezoito, morreram menos de seis pessoas, ou melhor, menos de cem pessoas por ano, por causa da chuva. Em um relatório sobre os danos causados pelo excesso de chuvas, a entidade aponta que, apesar dos desastres terem sido desencadeados pelo alto volume de precipitação, muitos dos problemas, incluindo mortes evitáveis, são resultado da falta de políticas públicas. Após denúncias feitas por moradores do bairro Ouro Preto, a Vigilância Sanitária abriu um procedimento de investigação para apurar o descarte irregular de materiais que seriam providientes de alguns laboratórios de análises clínicas. Vários fraços com terféses, urina e até sangue foram descartados em uma esquina localizada na rua Tibúrcio Magalhães. O material descartado foi recolhido pelos fiscais da visa e encaminhados para o descarte apropriado. De acordo com o artigo 135 do Código Municipal do Meio Ambiente, todos os resíduos portadores de agentes patológicos, inclusive os de estabelecimentos hospitalares e congêneres, assim também como gêneros alimentícios de qualquer natureza deteriorados, eles poderão ser dispostos no solo, aliás, não poderão ser dispostos no solo sem o devido controle. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a autoridade monetária vai iniciar um processo de responsabilização de bancos caso haja fraudes envolvendo o PIX. Isso porque tem crescido o número de casos em que ladrões roubam os celulares de vítimas com o intuito de acessar os aplicativos bancários para transferir indevidamente o dinheiro para outras contas. O Departamento Estadual de Investigações Criminais, DEIC, da Polícia Estível de São Paulo, suspeita que quando os roubos começaram a ganhar força na capital paulista, no ano passado, não havia muito envolvimento de membros do PCC, uma vez que seriam crimes que atraem a atenção da polícia e atraem o tráfico. Com o tempo, contudo, viu, viu-se que poderia ser algo lucrativo pelo valor das transações. O fato é que o Banco Central deve começar a punir, né, ou a responsabilizar as agências bancárias, as instituições, melhor dizendo, as instituições bancárias em relação a esses crimes que agora envolvem o PIX. O Supremo Tribunal Federal reconduziu ontem Alexandre de Moraes para ocupar o cargo de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por mais dois anos. Com a recondução, Moraes poderá completar o período de quatro anos na Justiça Eleitoral, período máximo de mandato dos integrantes do TSE. A eleição é uma formalidade de praxe que é feita pelo Supremo. Atualmente, Alexandre de Moraes é vice-presidente do TSE. Em agosto, com a saída de Edson Fachin, atual presidente, Moraes passará a presidir a corte eleitoral e vai comandar a organização das eleições de outubro. Após a votação simbólica no plenário do STF, o ministro disse que vai trabalhar para garantir a paz e a segurança durante as eleições. O TSE é composto por sete ministros, Sendo três do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e dois advogados, com notório saber jurídico, além de seus substitutos. Sarampo. Cobertura vacinal não chegou nem a trinta por cento das crianças. É o que vamos acompanhar agora na reportagem de Leandro Martins. A campanha de vacinação contra o sarampo entre crianças de seis meses a menos de cinco anos termina nesta sexta-feira, mas até o momento a cobertura não chegou nem a trinta por cento das crianças. Isso significa que menos de uma a cada três crianças nessa faixa etária recebeu uma dose da vacina contra sarampo. Essa porcentagem de imunizados preocupa o Ministério da Saúde sobre a possibilidade de surtos da doença avançarem pelo Brasil. A meta da pasta era de noventa e cinco por cento. O médico Renato Kfouri, da Sociedade Brasileira de Pediatria, adverte sobre a importância da imunização contra o sarampo, doença que pode trazer sequelas e até matar. Ele aponta um dos motivos da baixa procura pela vacina. Ao meu ver, o principal fator como pano de fundo é a própria percepção de risco. Levam as pessoas a não se importarem mais tanto, não convivem mais com a doença e acabam dando menos importância a essas ações preventivas. É natural do ser humano buscar prevenção quando se sente ameaçado. A administradora Tássia Tomás, de Brasília, tem duas filhas, de sete meses e de cinco anos. Ela conta que vai levar a mais nova para vacinar. Para mim é um pouco corrido, porque eu trabalho o dia inteiro e tenho que me organizar no trabalho, mas eu vou levar as duas. Eu sempre vacino elas com a data certinha, que está na carteirinha de vacinação. E sempre que tem campanha que eu olho no site, eu escuto falar na televisão, eu levo para elas vacinarem. Isso é muito importante. Acho que as vacinas já salvaram muitas vidas, né? O número de imunizados pela tríplice viral, que imuniza contra sarampo e também cachumba e rubeula, vem caindo. Segundo dados do Ministério da Saúde, nos últimos dez anos, a meta foi 100% atingida de 2011 a 2014. E em 2016, o Brasil até recebeu da OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, o Certificado de Território Livre de Sarampo. Mas, a partir daí, até 2019, a cobertura vacinal começou a cair, oscilando entre 85% e 95%. Em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, a porcentagem de crianças vacinadas baixou para 80%, alcançando, em 2021, o pior índice da história recente, com apenas 73% da meta atingida. O resultado foi a volta do sarampo com força no país. Entre 2018 e 2021, o Brasil contabilizou mais de 40 mil doentes, dos quais 40 morreram. E a OPAS retirou o certificado em 2019. O sarampo é doença grave e pode retardar o crescimento e reduzir a capacidade mental. Por isso, pais e mães, atenção. Vacinem seus filhos contra o sarampo até sexta-feira. Comando, Comando 91. Seis horas e vinte e seis minutos, repito, seis e vinte e seis. Olha, lembrando a você que nos acompanha, que o nosso WhatsApp está liberado para você que quer interagir aqui com o Comando 91, tem um problema no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, quer expor esse problema para que possamos ser essa ponte entre você e as autoridades competentes. Então, fique à vontade, mande a sua mensagem de voz, mande a sua mensagem de texto, participe. O nosso WhatsApp é o 99639-8389. Eu repito, 99639-8389, para você participar aqui do nosso Fala Povo. Deixa eu falar agora da Morada Construção, que a partir das oito horas estará de portas abertas para atender você. Morada Construção na Rua Pedro Corrêa, no centro. Rua Trinta de Outubro, também no centro. Entre na Rua Brasília, aqui no bairro Brasília, tem também Morada Construção. Tem tudo o que você precisa para a sua obra. E ainda parcela em até doze vezes nos cartões. Então, entre, a morada é sua. E também conosco, saúde e suporte, Home Care, especialista em atenção domiciliar. Aqui no nosso Super Comando 91, nós temos Azul Atacarejo. Azul Atacarejo, aqui tem preço e serviço. E com a gente também tem acabador geomassageador. Acabador geomassageador é alívio imediato das dores em geral. Também conosco, Unimed Metropolitana do Agreste, cuidar de você. Este é o plano. Aproveitamos para desejar um ótimo dia a todos e a todas que fazem a Unimed. Propósito sempre, fazer o melhor por você. Comando 91, fique ligado nas principais notícias do Brasil e o mundo. Em reunião, o PSDB decide apoiar Tebet se MDB der cabeça de chapa em três estados. Em reunião que aconteceu nesta quarta-feira, líderes do PSDB decidiram apoiar a candidatura de Simone Tebet à presidência. A condição imposta ao MDB é conceder aos tucanos as cabeças de chapa em três eleições estaduais. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Estavam presentes no encontro o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo e Quadros, como Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, os senadores Tasso Gereissati e Exalci Lucas, além dos deputados federais Paulo Abiáquio e Aércio Neves, candidato à presidência pelo partido, lá em 2014. Cresce também agora a possibilidade de Tasso Gereissati, que não queria ser candidato plano B à presidência, sair como vice de Tebet. Isso caso o MDB aceite ceder os três colégios eleitorais considerados caros aos tucanos e onde há conflitos pelas pré-candidaturas. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos vai ter um encontro para falar de temas amplos com Jair Bolsonaro durante uma reunião entre os dois, durante a Cúpula das Américas, disse ontem Juan González, o conselheiro para assuntos da América Latina do governo americano. A Cúpula das Américas é um encontro com os líderes de governo da maioria dos países do continente. O evento acontecerá em Los Angeles e começa no dia 6 de junho. González respondeu perguntas de jornalistas e confirmou que Biden e Bolsonaro terão seu primeiro encontro. São seis horas e trinta minutos, vamos às manchetes do Alerta Geral. Nosso assunto, que será da área policial, logo depois dos comerciais. Marechal Deodoro, polícia, conclui investigação sobre estupro e morte de bebê. Justiça nega mudança de pena para casos de estupro de vulnerável. Maceió, homem é preso suspeito de matar morador de rua. Conselho Regional de Medicina se manifesta sobre acadêmicos exercendo profissão ilegalmente no HGE. E também daqui a pouquinho no Alerta Geral, em Marechal Deodoro, corrigedoria da APM investiga militar que ameaçou enfermeira em UPA. Em Maceió, delegacia de homicídios prende jovem e empresário por homicídios. Em Arapiraca, falso mototaxista assalta mãe e filha. Representante comercial tem objetos furtados de dentro de veículo. Mulher é assaltada no bairro Planalto. Arapiraca, morre jovem que foi baleado em praça. Levantamento aponta prática em Alagoas do uso de gás em viaturas. Em Maceió, escola afasta provisoriamente aluna envolvida em suposta ameaça de atentado. Noventa e um Comando noventa e um Festa Junina já... No Comando noventa e um, Alerta Geral. Agora são seis horas trinta e oito minutos. Repetindo seis da manhã, trinta e oito minutos. Vamos começar falando de um caso de Marcial Deodoro. Polícia conclui investigação sobre estupro e morte de bebê. É o que vamos acompanhar através de um material da delegada Liana Franca. O inquérito policial instaurado em razão do crime de estupro com resultado morte, estupro de vulnerável, praticado pelo pai da criança, com a total anuência da mãe que não esboçou em nenhum momento alguma reação de revolta e de providências, foi devidamente concluído. O inquérito já foi enviado à justiça, os autores pai e mãe estão presos preventivamente e o resultado de tudo isso, só a justiça virá. Agora seis horas e trinta e nove minutos, a gente segue lá na cidade de Marcial Deodoro, a ordem dos advogados do Brasil em Alagoas, OAB Alagoas, deu entrada em uma representação na corredoria da polícia militar contra o policial acusado de ameaçar uma enfermeira com uma arma de fogo na unidade de pronto atendimento UPA, irmã Dulce, em Marcial Deodoro. Por meio da Comissão Especial da Mulher, a OAB está acompanhando o caso e prestando apoio à enfermeira, que denunciou ter sido ameaçada enquanto exercia seu trabalho no dia vinte e três de maio. Em resposta à representação da OAB, um procedimento investigatório foi aberto pela corredoria da APM. As ameaças teriam se iniciado após a enfermeira explicar que não havia médico ortopedista na UPA, nem a possibilidade de imprimir radiografia naquela unidade. O policial sacou a arma e chamou uma viatura da polícia militar para conduzir a enfermeira ao Centro Integrado de Segurança Pública de Marechal Deodoro, onde ela foi ouvida sem direito à presença de um advogado. A denúncia da profissional foi feita inicialmente ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Alagoas, Sineal, e ao Conselho Regional de Enfermagem, que também acompanhou o caso. Olha, segundo a advogada Sadriana Santana, integrante da Comissão Especial da Mulher da OAB, a corredoria da APM deu um prazo de quinze dias para finalizar a investigação interna a contar do dia trinta de maio. Um assalto foi registrado na madrugada de ontem no bairro Planalto, em Arapiraca. A vítima relatou para a polícia que dois indivíduos que estavam em uma moto lhe abordaram e roubaram o celular da moto, uma bolsa preta e uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, a vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência na Central de Polícia Civil. Os suspeitos, até agora, não foram localizados. Justiça nega mudança de pena no caso de estupro de vulnerável. É o que vamos acompanhar na reportagem de Luiz Pompe, direto do TJ Alagoas. A prisão preventiva decretada através da comarca do município de Junqueiro, após ter sido denunciado pelo Conselho Tutelar pela prática de estupro de vulnerável, o acusado Olival de Oliveira Silva teve negado pela Câmara Criminal o pedido de aplicação de medida cautelar diversa à prisão. O acusado está evadido desde a fase do inquérito, o que, no entender do relator do processo, desembargador Washington Luiz, já demonstra culpabilidade. A vítima tinha apenas 12 anos de idade quando o ato foi consumado. Outro fato que deve ser levado em consideração e consta do decreto de prisão que eu transcrevi, ele ameaçou a mãe da vítima, evadiu-se, pediu à vítima para que, quando fosse ouvida em seu depoimento, mentisse para dizer que não teve conjunção carnal com ele. Essa questão da conjunção carnal não tem um realce, porque a prática de ato libidinoso já consagra a prática do crime de estupro de vulnerável. Outro caso de estupro de vulnerável tem como acusado Luiz José dos Santos, que foi condenado a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Acompanhando o relator do processo, desembargador Washington Luiz, os componentes da Câmara, em unanimidade, decidiram pela realização de exame criminológico para o caso e negaram a solicitação da defesa, que pleteou a mudança da prisão do regime fechado para semiaberto. O Tribunal de Justiça de Alagoas, Luiz Pompe, para o Comando 91. Policiais civis da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP da equipe comandada pela delegada Rosemira Vieira, prenderam ontem, dia 1º, um jovem de 22 anos acusado de ter cometido crime de homicídio no dia 11 de dezembro de 2021 contra o Alisson Santos de Jesus, ocorrido no bairro do Trapiche. De acordo com a delegada, o Alisson, de 25 anos, foi morto a tiros e teve como possível motivação ciúmes da companheira da vítima que tinha tido um relacionamento com o acusado no passado. O autor do crime foi preso em cumprimento a mandado de prisão expedido pela oitava vara criminal. Já os agentes da equipe comandada pela delegada Thalita Aquino, também da DHPP, prenderam um empresário de 33 anos suspeito pela morte de um jovem. Crime registrado no mês passado no bairro do Centro de Maceió. A vítima foi assassinada a tiros no interior da loja do empresário no dia 21 do mês de maio deste ano. Ele é proprietário do estabelecimento comercial há oito anos, local onde reside e mora sozinho. O jovem assassinado até o momento não foi identificado, pois não foi encontrado nenhum documento com ele. O jovem que foi baleado durante uma tentativa de homicídio na Praça Edmundo Félix, no bairro Brasília, na noite de terça-feira, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Emergência do Agreste. Ele foi identificado como Pedro Henrique Maximiliano da Silva e tinha 17 anos. De acordo com as informações, o adolescente estava com os amigos na praça, quando o homem em uma motocicleta chegou ao local. O autor pediu para os amigos da vítima se afastarem e atirou aproximadamente dez vezes. Com diversas perpurações pelo corpo, Maximiliano foi levado ao hospital pelo pai e morreu. Maceió, o homem foi preso suspeito de matar um morador de rua. Veja o que diz o delegado Fábio Costa sobre esse caso. O suspeito foi preso ontem, na tarde de ontem, após ter praticado esse homicídio, que já ia fazer três anos. Como sempre a gente costuma falar, a conta um dia chega. Ele praticou o crime esses anos atrás, achava que já estava vivendo uma vida normal na localidade onde residia, já tinha arrumado, enfim, um trabalho e estava vivendo uma vida com uma certa normalidade, achando que aquele crime passaria impune. Olha, o autor preso de ontem relatou aqui na delegacia que estava bebendo, estava numa bebedeira com a vítima, no conjunto José Penório. E durante a bebedeira, o autor do crime, responsável pelo crime, já com a intenção de assassinar a vítima, por conta de uma desavença entre a vítima e o irmão do autor, dias antes. Então, o autor, com a intenção de vingar o seu irmão, chamou a vítima para aquela bebedeira, o José Marcos, e aí disse o seguinte, olha, vamos continuar aqui, vamos tomar mais algumas cervejas ali, na região ali da Vila Ematé. E aí eles foram, a vítima, enfim, completamente inocente ali do que estava ocorrendo, acabou sendo atraída para uma emboscada. No caminho, o autor, de posse de um tijolo, de pedras também, acabou desferindo alguns golpes na cabeça da vítima, que acabou sendo assassinada com diversas pedradas, e depois teve seu corpo desolvado, enterrado ali na região da Vila Ematé. Interessante é que o autor levou o corpo numa carroça de carregar lixo no meio de todos os populares. Todos viram ali aquela cena e ele, já que era uma pessoa temida ali na região, achava que esse crime ia ficar impune, né? Nós passamos a ouvir essas testemunhas e conseguimos avançar rapidamente na elucidação desse caso. Comando, Comando noventa e um. Mãe e filha foram assaltadas na porta da própria residência na manhã de ontem, no povoado Canaã, zona rural de Iarapiraca. De acordo com informações, ela estava sentada na porta da residência com a filha de dez anos, quando foi surpreendida por um falso mototaxista armado, que estava com um outro indivíduo na moto. Estes ameaçaram e renderam a mãe e a filha e tomaram o celular que estava na mão da criança. Ainda, segundo a mulher, um dos criminosos forçaram a criança a entregar o telefone que estava em sua mão e a mãe teve que intervir e entregar o celular para a dupla. A vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência na central de polícia civil, aqui na cidade de Iarapiraca. A morte de Genevaldo de Jesus Santos, de trinta e oito anos, em Umbaíba, Sergipe, pelo uso de gás dentro da viatura, levantou a suspeita de ser uma prática comum entre as polícias. Um levantamento revelou pelo menos onze casos semelhantes em outros estados. Na lista estão Alagoas, além de Amazonas, Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e Goiás. Os casos foram encontrados através de relatos que constam em sentenças e diários oficiais de tribunais. Os depoimentos, em alguns casos, são usados para embasar habeas corpus e até pedir indenização por danos morais. O caso da abordagem e desaparecimento de Jonas Seixas, em outubro de dois mil e vinte, levou para a prisão e aguardam julgamento os militares Fabiano Pituba Pereira, Felipe Nunes da Silva, Jardisson Chaves Costa, João Victor Carminha e Tiago Acevedo Lima. Eu concordo com aqueles que dizem que esse ato isolado aí desses policiais não deve manchar a figura da instituição. Ou seja, a Polícia Goroviária Federal. Agora, se não for aplicada uma pena exemplar para esses policiais, ainda mais com essa notícia que você acabou de passar agora, Fernando, né, que é uma coisa rotineira e tem acontecido por aí afora, talvez não com morte, né? Ou talvez até com morte também. Então, se a pena realmente não for aplicada da forma como a população espera e, sobretudo, algumas atitudes serem tomadas a partir da corporação, certamente a Polícia Goroviária Federal vai ficar manchada. Inclusive, lembrando, né, Rocha, é claro que não há nenhuma conotação de dizer que tem nenhuma conexão paralela a isso, mas a gente lembra que o início dessas execuções, e a gente não está dizendo que isso foi feito pelos policiais rodoviários, mas essas execuções, essas práticas, elas começaram em 1939, 1940, na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas começaram a fazer aqueles caminhões, aqueles furgões e utilizavam o Ziclon B, que era um gás, um pesticido, um incesticida, que era jogado dentro dos caminhões e ali eles amontoavam as pessoas e esperavam elas morrerem. É trágico. Verdade, a gente imaginava ser coisa do passado, né, que a história já havia feito com que cada um se conscientizasse de que essa não é a forma correta, mas, infelizmente, não é o que a gente vê na prática. Conselho Regional de Medicina se manifesta sobre acadêmicos exercendo profissão ilegalmente no HGE. Alfredo Aurélio Rosa, vice-corrigidor do Cremão, Cremão é o Conselho Regional de Medicina, fala sobre este caso. O aluno de Medicina até o sexto ano, mas ainda sem a sua carteira profissional, ele não tem nenhuma aptidão para realizar ato médico, sozinho. Toda a responsabilidade é do médico assistente do doente. Quanto à denúncia que a senhora enfatizou aqui agora, isso tem que ser denunciado e tem que ser investigado. As questões de como se dá a distribuição dos acadêmicos das diversas instituições, das diversas escolas médicas dentro das instituições, isso é um dever da coordenadoria de estágio da instituição. Ela que coordena quem vai dar plantão, quem não vai. Existe uma carga e que lá, ao que sabemos, é muito bem coordenada. Mas o fato ocorreu e o CRM, ele aguarda as investigações da Comissão de Ética Institucional, que é uma extensão nossa dentro da instituição, para poder, depois dessa apreciação dessa comissão interna, a gente avaliar se isso leva a alguma transgressão ética profissional por parte dos médicos envolvidos. Os estudantes, os conselhos de medicina não alcançam eles em relação a disciplinamento, a penalização. Os estudantes são responsabilidade das universidades. Comando, Comando 91. Agora seis horas e cinquenta e três minutos, representante comercial tem objetos furtados de dentro de veículo. O furto aconteceu na tarde de ontem na rotatória da rodovia L-220, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, aqui na cidade de Arapiraca. Segundo informações, um funcionário de uma empresa multinacional de alimentos parou o veículo para almoçar com um cliente, bem ao lado da rodovia. Ele travou o veículo e os dois se dirigiram ao restaurante. A vítima suspeita que os ladrões já estivessem em algum outro carro estacionado ao lado com duas pessoas dentro. A vítima suspeita que os indivíduos conseguiram abrir o veículo com algum tipo de aparelho utilizado para destravar o carro sem que ninguém percebesse. Foi levado do veículo o notebook da empresa. Ainda segundo a vítima, ninguém percebeu a ação rápida dos ladrões. A vítima foi a central de polícia confeccionar um BO, o boletim de ocorrência. Após a suposta ameaça de atentado em uma escola particular localizada no bairro da Ponta Verde, em Maceió, a instituição de ensino informou na tarde de ontem que a aluna envolvida foi afastada. A assessoria de comunicação da instituição de ensino informou que a escola repudia qualquer comportamento agressivo em que, após tomar conhecimento do fato, instaurou uma comissão para avaliar o caso. Diante dos fatos, o Comitê de Ética da escola decidiu pelo afastamento da aluna durante o período de apuração dos fatos. Fim de papo no alerta geral desta quinta-veira. Agora são seis e cinquenta e cinco. Estamos aqui em nome da Morada Construção. Você que vai construir, quer reformar a casa, renovar sua casa, vai lá na Morada Construção. Três endereços, Rua Pedro Corrêa no centro, Rua Trinta de Outubro também no centro e na Rua Brasília, aqui no bairro Brasília tem também Morada Construção. A morada que parcela nos cartões e até doze vezes para facilitar a sua vida. E você pode negociar a entrega também dos seus materiais comprados na morada direto com a Morada Construção. É muita comodidade para você. Então entre, a morada é sua. Também conosco, saúde e suporte de home care. Especialista em atenção domiciliar. Com a gente, Azul Atacarejo. Aqui tem preço e serviço e acabador gel massagiador. Alívio imediato das dores em geral. Também conosco, Unimed Metropolitano do Agreste. Cuidar de você. Este é o plano. Comando noventa e um. Fique ligado nas principais notícias do Brasil e o mundo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que a adoção de subsídios para itens como alimentos e energia pode ser uma boa solução para amenizar o custo social da inflação sobre a população pobre. Campos Neto participou de uma videoconferência organizada por instituições financeiras como o Banco de Compensações Internacionais e o Banco Central Europeu. O presidente do BC explicou que o Brasil, por um lado, está se beneficiando com a alta mundial de preços, já que a arrecadação do país atingiu recordes com a venda de produtos como grãos e petróleo. Ele entende que essa alta da arrecadação pode ser usada para ajudar aqueles que mais sofrem com a disparada dos preços. Emmanuel Macron, presidente da França, que foi reeleito recentemente, poderá ter que enfrentar um segundo mandato sem uma bancada majoritária no legislativo do país. Uma pesquisa divulgada, terça-feira, indica que a Assembleia Nacional deverá ficar na mão da oposição. Se isso de fato ocorrer, Macron terá mais dificuldades para aprovar reformas que ele tem planejadas. A pesquisa da IFOP foi divulgada pela emissora LCI. Os números mostram que o campo de centro de Macron ainda seria o grupo mais forte na próxima Câmara Baixa da França, com 27% dos votos. Eles teriam de 275 a 310 dos 577 assentos. Para ter maioria na Assembleia Nacional, é preciso eleger 289 legisladores. Seis e cinquenta e oito. Vamos agora às manchetes do Jogo Rápido. Daqui a pouco nós teremos as notícias esportivas, mas vamos saber do Cláudio Barbosa, que ele tem a falar sobre o Clube de Regatas Brasil, que empatou ontem com a equipe do CSA. Alô, Cláudio. Daqui a pouco no Jogo Rápido, a gente fala do CRB, que ontem empatou por zero a zero com o time do CSA no Clássico das Multidões. O galo agora está na décima primeira posição da Série B do Brasileiro. Já no CSA, o técnico Moussa diz que está satisfeito com o desempenho do CSA no Clássico. Campeonato Alagoano, da segunda divisão, retorna no dia oito de junho. Asa volta a realizar treinamento nesta quinta-feira. Técnico Jota tem três jogadores entregues ao departamento médico e são dúvidas para o jogo do próximo domingo diante da Juazerense. Um abraço para você, José Rocha, aos ouvintes da Seleção noventa e um. Estamos chegando aqui de Maceió, vamos repercutir o Clássico em que deu aquilo que nós já prevíamos, zero a zero ontem, em um jogo morno no estádio Repelé e de poucas chances. Resultado que vai deixando os dois clubes da capital alagoana e que representam o nosso estado na Série B em uma condição de acompanhar o encerramento desta décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco, aqui no Comando noventa e um, nós vamos falar como foi esse Clássico e que terminou sendo de ninguém nessa situação. Zero a zero no estádio Repelé. Daqui a pouquinho, nós vamos trazer a nossa análise a respeito do jogo. Olá, muito bom dia a todos do Comando noventa e um e daqui a pouco, dentro do jogo rápido, vou destacar informações do giro do placar esportivo com os resultados dos jogos de ontem e também a agenda de jogos desta quinta-feira. Você está na CYS três um cinco, noventa e um ponto cinco megahertz. Rádio NN, transmitindo com sessenta mil watts de potência. Arapiraca, Alagoas. Bom, amigos, agora são sete horas e três minutos e está no ar o nosso Jogo Rápido. Vamos falar do futebol, né? Vamos começar falando do clássico. Primeiro a gente ouve as notícias do CRB com você, Cláudio. Amigos ouvintes do Jogo Rápido, ontem à noite no estádio Repelé, o CRB foi mandante no clássico diante do CSA na abertura da décima rodada da Série B. Jogo este que terminou empatado pelo placar de 0 a 0. O jogo onde o CRB não teve uma postura ofensiva no primeiro tempo. Ficou mais na defesa e isso não agradou ao torcedor que vaiou. Os jogadores do CRB na descida para o vestiário. Veio o segundo tempo e o Galo começou melhor, procurando ser mais ofensivo. No entanto, faltou aquela precisão nas conclusões. Ainda teve um belo lance no finalzinho do segundo tempo, onde o Marcelo Carné fez uma grande defesa. Placa final, 0 CRB, 0 CSA. E com esse resultado, o CRB fica na décima primeira posição com 11 pontos ganhos. Portanto, o CRB está, pelo menos, temporariamente na décima primeira posição, somando 11 pontos. E o Galo tem uma pedreira pela frente. Na décima primeira rodada, vai jogar na próxima quarta-feira, dia 8 de junho, e vai até Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro, às 19h, no Mineirão. Que pedreira, hein? Encarar o Cruzeiro, às 19h, no Mineirão. Será o próximo jogo do CRB e acontece lá em Belo Horizonte. Melhor para o técnico Daniel Paulista, que ele terá a volta do Guilherme Romão, na lateral esquerda, e também do Gilvan na zaga. Esses dois jogadores cumpriram suspensão na partida de ontem. Falei do CRB, aqui no Jogo Rápido. Bem, amigos, agora vamos conferir a hora para vocês. São sete e cinco. Na verdade, já está se tornando comum, né? Empate entre essas duas equipes, principalmente sem gol. Agora, para o CRB, que há bem pouco tempo estava na lanterna, décima primeira posição, não há tão ruim assim. E o CSA, Gilberto? Olha, o CSA ficou apenas, claro, como o Cláudio falou, no empate sem gols no clássico contra o CRB, mas o desempenho da equipe agradou o técnico Moussa. Após o jogo, ele resumiu a atuação. Abre aspas. Confesso que saio bem satisfeito com o desempenho da minha equipe. Achei que fizemos um jogo bem sólido. Nós temos uma cara, uma identidade. Não fugimos da nossa identidade. Achei que tivemos um controle maior no primeiro tempo do que no segundo tempo. Porém, tivemos melhores chances no segundo do que no primeiro. Fecha aspas. Avaliou Moussa, apontando a marcação do adversário como um obstáculo. Ele valorizou o ponto conquistado ontem diante do maior rival. O CSA, né? Com empate, o CSA dormiu em oitavo lugar com doze pontos. A equipe azulina volta a jogar apenas na próxima terça-feira. Recebe a Chapecoense no estádio Rei Pelé. Jogo que deve acontecer às nove e meia da noite, pela décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Claro que tanto o CSA como o próprio CSA vão esperar ainda o desenrolar desta décima rodada para saber como é que fica a posição na tabela. Se o CSA permanece nessa oitava colocação ou se cai, né? Para colocações inferiores na tabela de classificação do campeonato. Está só começando essa décima rodada da Série B do Brasileiro. São as informações do CSA aqui no Jogo Rápido. E o mesmo que eu disse para o Galo se aplica no CSA, né? Para quem há bem pouco tempo estava no Z4, ou seja, na parte de baixo da tabela, está na oitava colocação. Não é nada a reclamar. Bom, vamos agora falar do Campeonato Alagoano, segunda divisão. Para isso, o nosso companheiro Fernando Martins tem informação. Diga aí, Fernando. Valeu, Rocha. Ó, o Campeonato Alagoano da Série B será retomado no dia oito de junho com a disputa da quinta rodada. Após três rodadas terem sido suspensas por conta das fortes chuvas em Alagoas, os representantes dos clubes e da FAF se reuniram ontem e debateram sobre o futuro do campeonato. A quinta rodada vai acontecer na próxima quarta-feira, enquanto a quarta rodada ficou para ser jogada nos dias onze e doze de junho. Os confrontos da quinta rodada serão os seguintes. Coruripe contra o FF Esporte Nova Cruz, Miguelense enfrenta o Céu, Zumbi enfrenta o Dínamo. Daí, em breve, a Federação Alagoana vai também detalhar os horários dessas partidas, assim como os locais dos jogos. Com três rodadas realizadas, o Penedense é o líder com seis pontos. Na sequência vem Coruripe e Zumbi, ambos também com seis pontos. O FF Esporte Nova Cruz com quatro pontos fecha o G4, Rocha. Agora vamos falar do Aze. Para isso, a gente convoca o Eduardo Gadeau. Quais são as notícias do Alvinegro, Eduardo? Beleza, Rocha? Estou na área. Chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações da agremiação esportiva o Alvinegro Alagoano, que segue firme desde a última segunda-feira, realizando treinamentos, visando o jogo do próximo domingo diante da Juazeirense, na abertura do retorno do Campeonato Brasileiro da Série D, em seu grupo 4. O Asa, que é líder da competição, com 11 pontos, está a quatro jogos sem conquistar vitórias. São duas derrotas e dois empates. A partir do próximo domingo, dia 5 de junho, jogadores do Asa e integrantes da comissão técnica estão tratando esse dia como o dia da reabilitação Alvinegra. Exatamente isso, já que o Asa precisa mais do que nunca de uma vitória na competição para garantir e continuar sendo líder desse grupo, tendo em vista que a equipe do Lagarto também tem 11 pontos, mas tem uma vitória a menos. E o time do Asa precisa, a todo custo, vencer para ficar líder e ter uma tranquilidade maior na sequência da competição. Até porque esse retorno passa a ser a fase decisiva dessa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D para confirmar os quatro classificados de cada grupo para a sequência da competição. Em relação ao time do Asa, segue trabalhando, vai realizar treinamentos hoje, nesta quinta-feira, em dois períodos, sob os cuidados do técnico Jota. Mas o comandante técnico Alvinegro já sabe que tem pelo menos três jogadores entregues ao departamento médico. E esses três atletas são dúvidas para a partida do próximo domingo, quatro da tarde, no estádio Coraci da Mata Fonseca, aqui na cidade de Arapiraca. O goleiro Renan Rinaldi está entregue ao departamento médico, cuidando de um abscesso na região do Calcânio. Outro jogador que segue também, aliás, está passando mais tempo no departamento médico nesse período, do que até mesmo realizando treinamentos, porque vem cuidando de uma tendinite no pé direito, o atacante Júnior Viçosa. Já o atacante, o melhor, o meio atacante Anderson Feijão, também está entregue ao departamento médico, realizando um trabalho preventivo, exatamente porque vem também de uma lesão um pouco complicada no pé direito. Portanto, esses três atletas estão entregues ao departamento médico, não são ainda ausências confirmadas, até porque o departamento médico do ASA, o setor de fisioterapia também, vem intensificando os trabalhos para colocar esses três jogadores à disposição da comissão técnica. Mas ainda é muito precoce gravar no dia de hoje que esses jogadores ficarão 100% aptos para atuarem no próximo domingo. Pelo menos desses três, um deve ser a ausência certa, que é o atacante Júnior Viçosa, mas ainda a direção do ASA e a comissão técnica segue com a esperança do jogador ter condições de jogo para enfrentar a equipe da Juazeirense no retorno da competição. A direção do ASA também segue no mercado da bola em busca de jogadores para realizar contratações e reforçar ainda mais o elenco alvinegro. São essas informações do gigante arapiraquense aqui dentro do jogo rápido. Se forem confirmadas, essas três ausências aí são consideráveis na equipe do ASA, né? São três jogadores importantes. Vamos voltar a falar sobre o clássico de ontem lá no estádio Rei Pelé. Para isso, a gente convoca o comentarista Viterlan Araújo. Olha, José Rocha, se nós tivéssemos uma bola de cristal, poderíamos dizer que aqui no Comando 91 que o clássico das multidões teria sido um prenúncio logo passado durante a semana. por conta de todas as situações que nós já colocávamos no jogo e a respeito também do desempenho das equipes no momento da temporada. O CSA, que começou a temporada muito bem, tinha todo um trabalho de entrosamento sendo como ponto forte da equipe a alcançar resultados satisfatórios, mas as conquistas em termos de troféu, de ser campeão, elas não vieram. E aí o torcedor passou a exigir e a equipe viveu um momento de muita dificuldade na Série B. Venceu na rodada 9 a equipe do Novo Horizontino e ontem enfrentou o CRB com a formação novamente modificada pelo técnico Moza Santos que voltou a ter uma proposta de jogo com dois zagueiros mantendo dois volantes na contenção no setor de meio campo, a liberação de dois laterais, três homens de articulação entre meio e ataque e somente um atacante que era o Rodrigo Rodrigues. O técnico Daniel Paulista do CRB também utilizou dos mesmos critérios, colocou três zagueiros na partida contra o Sport na terça-feira passada e acabou também no jogo de ontem trazendo dois zagueiros mudando o modelo do jogo do CRB, trazendo o modelo anterior, o da época, por exemplo, quando tinha o técnico Marcelo Cabo. E aí a partida se transformou em um jogo muito burocrático. O CSA foi melhor na primeira etapa, no segundo tempo um equilíbrio entre as duas equipes, mas no final, na somatória dos dois tempos, poucas chances claras de gol. Um bom momento do CRB com o Rafael Longini e outra boa jogada também do Ian Rolim pela linha de fundo, mas na assistência acabou pecando realmente no passe e deu exatamente essa condição para que a equipe do CSA desperdiçasse a chance para poder fazer um gol que poderia dar a vitória. 0x0 foi o resultado do jogo, agora os dois times acompanham o andamento desta décima rodada que será encerrada no próximo final de semana e depois voltam suas atenções somente no meio da outra semana com um jogando na terça-feira e outro na quarta-feira pela décima-primeira rodada da competição. Neste período será também bom para poder recuperar alguns jogadores que saíram lesionados. Ontem, o Hélico Tom Carvalho, zagueiro do CRB, foi substituído no decorrer da partida pelo Iago Mendonça e no caso do CSA o Gabriel já retorna depois de cumprir suspensão automática. Fez muita falta a equipe do CSA ontem. No CRB ainda tem o Michael que está em processo de transição. Para mim, um dos grandes nomes do jogo foi o Oswaldo. Entrou no segundo tempo, participou de boas jogadas ofensivas construídas, por exemplo, pela equipe do CSA durante o jogo e acabou também desperdiçando algumas chances, mas sendo uma peça efetiva no trabalho feito pelo técnico Mousa Santos. No caso do CRB, para mim, a participação que chamou muita atenção no primeiro tempo foi a do Claudinei. No segundo tempo, a movimentação do Rafael Longuine e a entrada também do Gabriel Conceição deu uma nova dinâmica ao CRB pelos corredores do campo e por esta razão a equipe acabou tendo também um volume mais acentuado no segundo tempo, melhorando a apresentação do que foi na primeira etapa quando a equipe foi praticamente engolida pelo CSA, que chegou a dar 12 chutes contra 2 do CRB, chutes em direção à meta do goleiro Diogo Silva. Essa, para mim, foi a situação mais importante do jogo. É o terceiro jogo que o CRB não sofre gols com o técnico Daniel Paulista. Venceu Londrina por 1 a 0, venceu o Esporte Clube do Recife também por 1 a 0 e ontem 0 a 0 com o CSA, o que mostra que a chegada do novo técnico do CRB resolveu um velho problema que vinha incomodando bastante a diretoria, a comissão técnica anterior que tinha o Marcelo Cabo e os torcedores do CRB. O número de gols sofridos pela defesa do CRB que ainda é a mais vazada da competição, mas em compensação está a 3 rodadas sem sofrer gols nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O ponto que pode ser chamado ainda como um ponto a ser corrigido no CSA é o setor de ataque. A equipe, mais uma vez, desperdiçou inúmeras chances e dentro dessas chances desperdiçadas mostra mais uma vez a falta de qualidade na hora da finalização dos jogadores azulinos nos momentos em que a bola chega no ataque, começa a ser bem construída, as oportunidades surgem, mas na hora da finalização existe o desperdício dessas oportunidades. Então foi isso que nós acompanhamos do resultado de ontem. CRB mandante do jogo 0, CSA também 0, segundo empate entre esses dois times em cinco jogos realizados nesta temporada. 1 a 1 na Copa do Nordeste e agora 0 a 0 pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Eu volto no decorrer do dia na programação esportiva da 91, mais precisamente no Futebol Show com mais análises sobre o momento do futebol de Alagoas. Neste momento também que falamos de Série B e da Série D do Campeonato Brasileiro logo mais à noite no programa Futebol Show. Valeu. Obrigado, Virelã. Obrigado a todos. Outras notícias do esporte à noite, logo mais às 19h, dentro do nosso Futebol Show. Jogo Rápido Oferecimento Pitu Mania de Brasileiro Beba com Moderação NPDC Núcleo de Prevenção e Diagnóstico do Câncer Produtos Coringa Forte como o povo nordestino e PagBet.com O seu site de apostas esportivas Sua manhã com mais informação Comandó Noventa e um Sete e dezessete Fiocruz mantém alerta para aumento nos casos de Covid-19 É o que vamos acompanhar agora na reportagem de Cariane Costa O boletim InfoGripe divulgado pela Fiocruz mantém um alerta para o aumento cada vez mais forte no número de novos casos da Covid-19 Entre a primeira semana de abril e a última de maio houve crescimento de cinquenta por cento na média móvel de casos semanais Quando se restringe a população adulta essa diferença sobe para cento e vinte por cento Nas crianças pequenas de zero a quatro anos em geral houve a manutenção de um patamar elevado em diversos estados De acordo com Marcelo Gomes coordenador do InfoGripe abril e maio foram marcados pela retomada dos casos Entre março e abril a gente tinha só cerca de trinta e quatro por cento do total de casos de sinônios pré-tônego da grave eram Covid-19 Agora esse percentual já voltou para casa de cinquenta e nove por cento quase sessenta por cento Isso marca bem como a Covid volta a ser o principal causador dessas internações Marcelo Gomes diz que é fundamental que as pessoas retomem os cuidados como o uso de máscara em ambiente fechado e reforça a importância dos jovens e adultos tomarem a dose de reforço da vacina e imunizarem as crianças a partir dos cinco anos O especialista lembra que o papel das vacinas contra a Covid-19 não é o de evitar a contaminação mas sim prevenir que a pessoa desenvolva uma forma grave da doença e que precise de internação ou até mesmo a morte Fundamental que os adolescentes também tomem sua dose de reforço as crianças pequenas que ainda não se vacinaram que tomem primeira e segunda dose porque isso pode fazer a diferença nessa escalada de casos entre a gente ter só um caso leve ou acabar desenvolvendo um quadro grave o suficiente para precisar de uma internação e eventualmente até acabar vindo a óbito é justamente esse o papel dessas vacinas O levantamento mostra ainda que o aumento dos casos da Covid-19 se deu com mais força no sul do país além de alguns estados no sudeste e no centro-oeste 7 horas e 20 minutos olha uma operação desarticulou nesta quinta-feira uma organização criminosa com atuação no agreste de Alagoas ao todo as forças policiais cumprem 14 mandados de busca e apreensão contra a quadrilha suspeita de crimes de roubo receptação tráfico de drogas posse e porte ilegal de arma de fogo a ação é fruto de um trabalho conjunto entre a divisão especial de investigação e capturas DEIC da Polícia Civil e o terceiro batalhão da Polícia Militar para o cumprimento dos mandados a polícia ainda conta com o grupamento aéreo da Secretaria de Segurança Pública a operação ganhou o nome de variante justamente pelo envolvimento dos integrantes da organização criminosa em diversos crimes com base em provas técnicas que apontam a prática das atividades criminosas a DEIC realizou a representação dos mandados que foram expedidos pela 17ª vara criminal da capital ao todo serão cumpridos 14 mandados de busca e apreensão nos municípios de Lagoa da Canoa e Geraldo Ponciano A jornalista Lagoana Priscila Anacleto da TV Liberdade será indenizada pelo treinador José Aldo Pereira que ofendeu a profissional no torneio de futebol Arapiraca Cup em 2021 O episódio foi registrado enquanto Priscila trabalhava em uma partida no estádio Coracida Mata Fonseca A decisão sobre o pagamento da quantia ocorreu em audiência de conciliação que aconteceu no Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania Além da indenização foi determinado que o técnico se retrate publicamente através de nota Lembrando a você que o nosso WhatsApp está liberado você pode interagir conosco o nosso WhatsApp é o 996398389 tem um problema na sua rua no seu bairro na sua cidade quer interagir conosco manda mensagem de voz manda mensagem de texto fique à vontade para expor o seu problema para que possamos tentar o contato com as autoridades competentes repito 996398389 a gestão da Universidade Federal de Alagoas decidiu continuar com as atividades acadêmicas e administrativas de maneira remota até o próximo sábado dia 4 a instituição informou que nesse momento a decisão leva em consideração os estragos causados pelas fortes chuvas dos últimos dias o reitor José Aldo Tonholo reiterou as atividades essenciais que constam no decreto 10.282 barra 2020 que estão mantidas na modalidade presencial a decisão é válida para o campus AC Simões em Maceió o campus de engenharia e ciências agrárias SECA em Rio Largo a unidade de ensino de Viçosa e o campus Arapiraca além das unidades de ensino de Penedo e Palmeira dos Índios segundo o gestor a expectativa é a redução da intensidade das chuvas mas que segundo a defesa civil não deve cessar completamente o reitor acrescentou ainda que se solidariza em nome de toda a comunidade acadêmica com os cidadãos afetados pelas intensas chuvas que atingiram Alagoas nos últimos dias a universidade por meio da assessoria de comunicação vem organizando a campanha para arrecadar doações destinadas as famílias desalojadas e desabrigadas sete horas vinte e quatro minutos Fernando Martins A polícia civil de Alagoas já pediu à justiça mandados de prisão contra os suspeitos de invadir o apartamento do influencer Carlinhos Maia e furtar diversos objetos de valor do imóvel a informação consta na coluna do jornalista Léo Dias do site Metrópolis de acordo com o comunicador fontes próximas ao humorista afirmam que os nomes não foram divulgados até então por cautela para que os envolvidos não saiam da região Maia já está ciente deste pedido e preferiu não falar nada a respeito em suas redes sociais para não atrapalhar o trabalho investigativo da polícia as primeiras imagens flagradas pelas câmeras de segurança registraram os criminosos na garagem do primeiro piso do condomínio eles entraram com os rostos cobertos usando bonés e aparentemente com máscaras de proteção contra a covid-dezenove em seguida seguem pela escada direto para o quarto andar onde moram Carlinhos Maia e o esposo Lucas Guimarães essa história que envolve o furto o roubo na casa do Carlinhos Maia e também do Lucas Guimarães no apartamento de luxo que eles tem lá em Maceió vai dar muito que falar ainda até que tudo seja muito bem investigado agora sete horas e vinte e cinco minutos pessoal com o aumento das chuvas em Alagoas e para evitar acidentes com energia elétrica a Equatorial tem algumas dicas de segurança para serem seguidas na rotina doméstica ou se você precisar sair de casa anota aí ao primeiro sinal de alagamento desligue os elétrons domésticos da tomada e se houver inundação desligue o disjuntor geral do seu imóvel jamais se abrigue próximo a postes árvores ou embaixo de fiação em dias de chuvas nunca realize nenhum tipo de manutenção em telhados procure ficar protegido e não ande em áreas alagadas só saia de casa se for necessário e se encontrar um fio partido na rua não se aproxime faça o isolamento da área e ligue para Equatorial no 0800 082 0196 em casa de acidente acione também o corpo de bombeiros pelo 193 atitudes simples podem salvar vidas Equatorial pelo futuro todo dia estamos aqui trabalhando em nome também da morada construção tudo para sua obra e parcela em até 12 vezes nos cartões ainda conosco saúde e suporte home care especialista em atenção domiciliar Azul Atacarejo aqui tem preço e serviço e acabador gel massageador alívio imediato das dores em geral e a Unimed recomenda caso você tenha agendado uma consulta por isso ou por aquilo não pode ir por favor pelo menos 24 horas antes dê uma ligadinha para o 3521 9400 comunicando porque aí uma outra pessoa será colocada no seu espaço então não deixe de comunicar de forma antecipada claro a Unimed agradece comando noventa e um fique ligado nas principais notícias do Brasil e o mundo o Tribunal de Contas da União deu aval nesta quarta-feira ontem portanto a concessão do aeroporto de Congonhas em São Paulo e de outros dois ou melhor de outros 14 terminais os ministros aprovaram a proposta do relator do processo no TCU ministro Walton Alencar ele entendeu que não houve irregularidades e que o processo de desestatização pode prosseguir os novos investimentos nos 15 aeroportos devem totalizar cerca de 7,3 bilhões de reais com estudos de viabilidade das privatizações realizados em 2019 ainda de acordo com os estudos o aeroporto de Congonhas é o segundo mais movimentado do país pelo qual passam cerca de 22,7 milhões de passageiros por ano o investimento previsto nos estudos para este terminal chega a 3,4 bilhões de reais quase metade do valor esperado para a rodada ao menos 4 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em um terremoto de 6,1 graus de magnitude seguido de um forte tremor secundário na província de Sichuan, sudoeste da China informou a imprensa estatal vídeos publicados na internet por moradores da cidade mostram ruas tremendo veículos atingidos por rochas que se desprenderam de uma falésia ou ainda tetos que desabaram o terremoto medido a 17 quilômetros de profundidade atingiu Lushan cerca de 100 quilômetros a oeste da capital provincial Chengdu às 17 horas, 6 horas de Brasília, segundo o Centro de Redes Sísmicas sete e vinte e nove, daqui a pouco, governo federal libera mais de dez milhões de reais para municípios de Lagoas afetados pelas chuvas já já tem o quadro oportunidade de emprego então você que está procurando emprego fique ligado que já já vamos falar sobre as vagas disponíveis lá na casa integrada do trabalho conselheiro do TCE vai a PGR para processar colega por injúria e difamação sete horas e trinta e três minutos estamos de volta com comando noventa e um para você que está procurando emprego presta atenção que é hora de falar sobre as vagas disponíveis na casa integrada do trabalho CINE, né? que fica aqui na cidade de Arapiraca, na rua São Francisco, no centro número mil duzentos e trinta e quatro olha, tem vaga técnico de segurança do trabalho uma vaga, viu? ensino médio completo, experiência de seis meses comprovada em carteira é uma vaga para ambos os sexos auxiliar de salgadeiro tem uma vaga também para ambos os sexos residir aqui na cidade de Arapiraca é um dos critérios que precisam ser observados atendente de lanchonete também tem uma vaga para ambos os sexos salgadeiro também tem uma vaga para ambos os sexos auxiliar administrativo uma vaga, ambos os sexos ensino médio completo, experiência de seis meses comprovada em carteira costureira em geral vaga feminina uma vaga vendedor pra cista tem uma vaga vaga feminina, experiência em vendas recepcionista, atendente ensino médio completo, experiência de seis meses que não precisa ser comprovada em carteira tem uma vaga, vaga feminina vendedor interno, mais uma vaga vaga feminina, costureira de máquinas industriais uma vaga, vaga feminina também vendedor interno, mais uma vaga vaga feminina assistente de logística uma vaga experiência de seis meses comprovada em carteira ensino médio completo são alguns dos critérios que precisam ser observados gerente comercial também tem uma vaga ensino superior completo vaga masculina auxiliar financeiro auxiliar financeiro tem uma vaga pra ambos os sexos ensino médio completo e experiência de seis meses comprovada em carteira analista de logística ensino superior né em logística ou está cursando o superior em logística tá e ambos os sexos essa vaga pra analista de logística ainda empregado doméstico faxineiro no caso é faxineira mulher né é uma vaga é analista analista de vendas também tem uma vaga vaga masculina vendedor externo ensino fundamental completo ensino fundamental completo experiência de seis meses que não precisa ser comprovada em carteira vaga masculina tem que ter CNH A né que dá direito a conduzir motocicleta e ter transporte próprio são dez vagas pra vendedor externo analista de preços e resultado e resultados são é uma vaga somente vaga pra ambos os sexos vendedor dez vagas pra vendedor ambos os sexos vendedor pra cista também dez vagas ambos os sexos experiência em vendas TCNH AB e possuir veículo próprio essas dez vagas aí tem que ser observado esses critérios pra vendedor pra cista são dez vagas design gráfico tem uma vaga vaga masculina técnico de laboratório técnico de laboratório tem uma vaga pra ambos os sexos mecânico de automóveis tem uma vaga viu mecânico de automóveis vaga masculina atendente de telemarketing atendente de telemarketing são trezentas vagas pra ambos os sexos trezentas vagas pra ambos os sexos atendente de telemarketing tem também mais dez vagas aqui pra vendedor vendedor ambos os sexos então são mais dez vagas todas essas vagas disponíveis na casa integrada do trabalho CINE que fica na rua São Francisco no centro aqui de Arapiraca número mil duzentos e trinta e quatro lembrando que o CINE atende sempre das oito da manhã então daqui a pouquinho começa o atendimento lá no CINE das oito da manhã até as duas da tarde pra você que tá procurando emprego boa sorte Fernando Martins o conselheiro Rodrigo Cavalcante do Tribunal de Contas de Alagoas acusa o também conselheiro Anselmo Brito de injúria e difamação e pediu a Procuradoria Geral da República para que o órgão entre contra com uma ação penal contra o Brito essas informações e as seguintes foram publicadas ontem pelo jornalista Ricardo Mota o pedido é decorrente de um episódio ocorrido durante sessão do órgão em catorze de dezembro de dois mil e vinte e um Rodrigo Cavalcante acusa Brito de ter feito insinuações referentes a sua sexualidade na peça enviada por curadoria o conselheiro ofendido destaca algumas falas que teriam sido proferidas por Anselmo Brito após Rodrigo Cavalcante ter solicitado informações sobre o processo em que discutiam no momento da sessão para Cavalcante em sua fala Brito teria defendido que o pedido de informação se deu em decorrência das preferências sexuais de Cavalcante e ao que parece o governo federal não está mesmo disposto a fazer as pazes com a Globo e muito menos a Globo diminuir as críticas que tem feito ao longo desse governo né presidente Jair Bolsonaro não pretende renovar a concessão do sinal da TV Globo que expira no dia cinco de outubro de dois mil e vinte e dois três dias após o primeiro turno da eleição presidencial de acordo com o site na telinha Bolsonaro enviará para o Congresso um relatório contra a renovação sem poder tirar um canal de TV do ar o presidente pretende tumultuar o processo dessa concessão segundo fontes enviadas ou melhor segundo fontes ouvidas pelo site o Ministério das Comunicações informou que ainda não recebeu nenhum pedido de renovação das concessões da Globo para a sede no Rio de Janeiro ou mesmo para as filiais de São Paulo e Brasília além de Belo Horizonte e Recife mas o próprio órgão lembra que o pedido pode ser feito até a data do término da concessão no dia cinco de outubro a emissora respondeu dizendo o seguinte em nota a TV Globo posicionou sobre essa questão aí sobre esse assunto né e na nota a Globo disse o seguinte esse assunto não se dá por decreto presidencial a Globo seguirá os prazos estabelecidos com a tranquilidade de cumprir e de sempre ter cumprido todas as obrigações legais para a renovação da concessão a companhia de saneamento de Alagoas Casal conta com o novo diretor-presidente o engenheiro Luiz Cavalcante Peixoto Neto que é funcionária da companhia há onze anos junto dele também tomou posse na terça-feira dia trinta e um Laura Petri Geraldino para o cargo de vice-presidente operacional em reunião extraordinária online o conselho de administração da companhia aprovou a posse dos dois novos gestores respectivamente os dois estão substituindo o ex-presidente Clécio Falcão que ficou mais de sete anos à frente da empresa e o ex-vice-presidente Humberto Carvalho Júnior que ficou mais de três anos na casal Luiz Neto em sua fala elencou as prioridades da gestão entre elas redução de custos equilíbrio econômico financeiro da companhia estudos sobre operação do canal do sertão investimentos em melhoria constante da qualidade da água transição dos serviços para os parceiros privados que assumem a distribuição de água e o esgotamento sanitário nas regiões dos chamados blocos B e C por sua vez Laura Petri Geraldino nova vice-presidente operacional da companhia ressaltou que a nova diretoria entra para facilitar o acesso de outras mulheres a cargos de gestão na empresa e para ajudar a levar água tratada para todos independentemente de classe social ou de qualquer região do estado que a pessoa esteja muito bem vamos então agradecendo desde já aos nossos amigos que participam conosco e nos trazem aí os seus pedidos seus anseios nós temos aqui duas participações que nós selecionamos aqui e vamos agora colocá-las no ar para que os nossos amigos aqui possam tomar conhecimento e também as autoridades competentes vamos lá Marcos aí bom dia a todos da NN aqui é Leônio de Lagoa da Canoa gostaria de saber aí sobre a Casal se vai chegar água nas torneiras que já vão fazer dez dias que não tem água aqui em nossa região e aqui está complicado se não fosse água da chuva estava difícil para a gente viu então vamos ver se a gente resolve isso aí Casal ok vamos então a mais uma participação sobre outra questão vamos lá bom dia Fernando Martins aqui é o José Márcio nós estamos aqui com um problema aqui rapaz no sítio Amaro aqui perto de Palmeiras dos Índios aqui município de Palmeiras dos Índios e tem uma ladeira que a gente não pode subir mais nem de moto até a pé a gente quando vai descendo a gente está caindo tem bastante lama buraco e não tem como subir essa subida para ver se o prefeito está aí para obedecer para botar aqui um aterro para ver se passa o carro em pessoas que adoecem a ambulância chegou aqui ontem subindo ali aí voltou que não pode subir com os pacientes está muito difícil aqui da gente ter acesso à rua aí fica no critério do prefeito ver se faz alguma coisa com a gente aqui aqui no sítio Amaro região aqui de Palmeiras dos Índios vocês tenham bom dia que Deus abençoe a todos tchau um abraço um abraço para você também com certeza aí o prefeito pessoal lá de Palmeiras dos Índios deve estar ligados aqui na nossa programação afinal de contas sempre que podem nos atender aí e com certeza são pessoas que vão estar aí procurando atender esse seu anseio a questão de locomoção é muito importante José Rocha ok nós vamos falar de um caso que aconteceu ontem no encontro envolvendo CRB e CSA mas um caso de polícia gente é que desde a noite de ontem circula nas redes sociais um vídeo que mostra o momento em que um homem atira para cima durante a entrada de torcedores do CSA no estádio Repelé o homem está de blusa amarela e parece tentar conter alguma ação esse vídeo mostra ele já correndo com a arma na mão e logo em seguida os disparos alguns torcedores que gravaram a ação estranharam o comportamento deste homem não é normal imagino que é chegar em um ambiente com muitas pessoas de repente começar a disparar mesmo que seja para cima mesmo atirando para cima ninguém que estava no local até mesmo segurança que aparece no vídeo não tentou conter o homem mas quem vai conter pelo amor de Deus pelo amor de Deus o cara armado dando tiro para cima e tal está certo felizmente ficou só nisso agora eu acho que é um caso que deve ser investigado vamos agora conversar com Mônica Suzy ela é coordenadora de vacinação da SMS Arapiraca então ela vai falar conosco sobre o reforço da vacina contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos Mônica sempre um prazer tê-la aqui como é que está essa questão bom dia bom dia bom dia ouvintes olha eu novamente por aqui falando sobre a vacinação né que foi liberada esta semana após uma reunião que nós tivemos com a coordenação estadual então foi liberado a vacina para as crianças que estão com a sua dose primária completa ou seja primeira e segunda dose para que essas crianças possam tomar após 120 dias da segunda dose já tomar sua terceira ou seja o seu reforço então já está liberado e os pais podem levar esses jovens de 12 a 17 anos para completar o seu esquema vacinal Mônica a gente tem falado aqui que os números têm crescido em algumas regiões em alguns estados como é que está essa questão aqui eu estou me referindo evidentemente ao número de Covid o áudio não está muito bom está cortando um pouquinho a ligação bom então vamos repetir Mônica você me ouve bem agora agora eu escuto melhor legal a pergunta que eu fiz eu vou repetir a gente tem notado que esses números têm crescido tanto é que em algumas regiões por aí afora já se recomenda ter o uso de máscaras em ambientes fechados em se tratando de Arapiraca como é que estão esses números olha só Rocha essa questão essa questão do uso da máscara ela ficou muito a critério das instituições como foi colocado em foi colocado em assim disponível então cada órgão vai ficar a sua decisão as unidades de saúde pedem que os usuários que lá cheguem principalmente o complexo multiprofissional que é onde recebe pessoas com síndromes gripais esse são é obrigatório o uso da máscara internamente tanto pelos funcionários como também pelas pessoas que lá chegam porque são pessoas com sintomas mas as escolas já foi liberado inclusive saiu já uma portaria liberando nas escolas e assim o que é que a gente percebe mesmo com o número de casos tendo elevado um pouco a mais porque assim oscila muito a questão da contaminação mas assim as vacinas continuam a ser administradas mesmo com o número pequeno de pessoas mas é importante para que esse número permaneça esse número de pessoas positivas permaneça como está é necessário que as pessoas completem o seu esquema vacinal porque tem pessoas que ainda chegam para tomar a primeira dose né então primeira dose pessoas que nunca foram completar o seu esquema com duas doses pelo menos e isso faz com que realmente o vírus não mais não deixe de circular ele vai estar sempre circulando quando as pessoas ainda continuarem sem tomar sem completar o seu esquema vacinal então nós já estamos vacinando a quarta dose para as pessoas com 60 anos e mais que são as pessoas que mais tem predisposição ao adoecimento de forma grave então essas pessoas já podem já tem alguns dias já que nós já liberamos né a quarta dose e assim muitas pessoas perguntam acredito que daqui a alguns dias já vai ter mais liberações mas por enquanto nós estamos vacinando a terceira dose a partir de 12 anos que era a partir dos 18 né os adultos mas agora já foi liberado a partir de terça-feira última a vacinação para os adolescentes então de 12 a 17 anos as crianças permanecem de 5 a 11 com duas doses somente mas de 12 a 17 anos é necessário agora a terceira dose para que o que o o seu o seu a sua dose fique completa né o seu esquema vacinal fique completo ô Mônica bom dia bom dia desculpa interrompê-lo Mônica não pode falar ô Mônica foi liberado para que as para que as clínicas particulares possam também administrar as vacinas contra a covid-19 por exemplo quem começou esse esquema vacinal na rede pública e pode agora concluir nas clínicas particulares como é que você vê essa situação e e como é que as pessoas podem fazer né elas tem que começar na rede pública ou elas agora podem de repente só fazer essa administração na na rede particular nas clínicas particulares queria que você explicasse para a gente como é que vai se dar essa relação é SUS e clínicas particulares nessa a vacinação contra a covid-19 veja só essa informação para nós ainda não nos chegou eu eu fico assim tanto preocupada porque assim se for se as clínicas começarem a administrar elas vão precisar ter acesso ao sistema ao sistema que ele é nacional é um sistema SUS né que é o CPNI então eu acho assim que até expande a vacina mas no momento nenhuma orientação foi nos passada em relação a essa a essa a essa nova posição né se tudo que é tudo que é novo tudo isso que acontece de ampliação da campanha contra a covid-19 é nos passado e até então o estado não nos passou como se dará essa logística por isso que eu não tenho assim que eu obtiver alguma informação eu passo pra vocês mas o sistema ele é um sistema que foi elaborado exatamente pra campanha covid é um sistema que ele tem acesso com senha então assim eu não sei como se dará nas clínicas particulares entendeu se isso também vai ser repassado pras clínicas mas até então a vacina ela é administrada a nível de SUS mesmo mas essa informação das clínicas eu vou me certificar com a coordenação estadual e pra te passar essas informações porque até terça-feira que nós tivemos reunião online com a coordenadora Rafaela e ela não nos passou essa orientação inclusive tivemos outras outras novidades que por exemplo como vocês sabem mudando um pouquinho da vacina covid nós estamos no último mês da campanha contra a influenza então era uma coisa que eu também queria apelar pra vocês aqui que abrindo só um adendo em relação a vacinação covid que é que nós coordenamos toda a imunização do município e nesse momento também nós estamos muito preocupados com a baixa procura pela vacina da gripe entende então eu queria só citar pra vocês que esse é o último mês da campanha de vacinação contra a influenza e é uma influenza é um vírus que mata é um vírus que causa danos seríssimos pra saúde do cidadão o ano passado foi um caos aqui em Arapiraca com H3N2 e a vacina tá disponível então eu queria também colocar pra que as pessoas procurem os postos de saúde esse é o último mês da campanha pra evitar que a vacina acabe como foi o ano passado e as pessoas não tem o mais disponível porque quando a gente liberar pra população geral realmente a vacina ela acaba em menos de uma semana então eu queria colocar esse adendo não poderia deixar de falar que todos os postos tem a vacina e que as pessoas procurem também a vacina contra a gripe os idosos estão procurando em pouca quantidade as gestantes as puérperas as crianças enfim a campanha tá baixa no Brasil inteiro e não diferente aqui em Arapiraca então falando aliás Mônica infelizmente tem sido uma crescente essa falta da procura não só pela vacina da gripe não só pela vacina contra a covid exato mas assim o esquema vacinal como um todo a gente trazia hoje uma informação aqui de que cerca de trinta por cento das crianças nessa idade de vacinação contra o sarampo estariam imunizados ou seja é um percentual muito pequeno não é Mônica? É o que acontece veja só muitas vezes o abastecimento é feito assim quase que semanalmente para as unidades a gente nunca deixa a unidade desabastecida a vacinação ele acontece o grande problema hoje ainda é o registro dessa vacina hoje por conta está sendo feito o remapeamento no município de Arapiraca acreditamos que isso vai dar uma grande melhorada porque quando mostra os resultados que eu tenho acesso a todos os sistemas de informação da vacinação o que acontece não é a falta nem da vacinação porque a nossa cobertura ela está bem maior do que essa o problema Gilberto são os registros a falha nossa está nos registros e é isso que nós estamos trabalhando porque tudo hoje é informatizado e o número de o volume de trabalho é muito grande para os técnicos de enfermagem então essa a falha nossa está sendo em cima disso aí dos registros mas a questão da cobertura a procura diga-se de passagem nesses dois anos de pandemia realmente ela diminuiu mais muito mais os pais procuraram mais nós tínhamos uma cobertura de mais de 100% de vacinas quando chegávamos a esse período já o último mês da campanha contra a gripe nós passamos era município terapiraca que elevava todo o estado de Alagoas toda a nossa meta mas assim a nossa meta ainda está pouco mais de 58% de vacinação quando nós temos que atingir 95% então é uma cobertura baixa mas essa realmente é a baixa procura nesse caso sim mas a questão das doses aplicadas é por conta disso é o registro os pais até que vacinam porque os agentes comunitários eles vão casa a casa e acompanham mensalmente os esquemas vacinais então o que acontece muitas vezes é o registro não é nem pela falta da vacina entende? sim e abastecimento não falta vacina não falta quando falta é questão de dias mas falta de abastecimento de imunização o estado está sempre 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 repondo isso para os municípios Mônica, a busca ativa para a administração da vacina contra a Covid por exemplo ela está acontecendo ainda aqui em Arapiraca ou não mais? sim, sim nós fazemos inclusive tem uma equipe volante que ela vai de unidade em unidade fazendo a vacina tanto as segundas doses das crianças como o quarto reforço dos idosos como aquelas pessoas que nunca tomaram esquema nós ficamos assim pressionados como já estamos há um ano e seis meses de campanha e tem pessoas que ainda iniciando o esquema porque como muitos hoje tipo a defensoria pública ela só ela só só admite quando você está vacinado você vai participar de uma audiência você precisa estar vacinado então precisa do cartãozinho de imunização está corretíssimo então assim muitos ambientes hoje cobram a imunização então as pessoas quando não queriam querem muitas vezes por isso infelizmente por essa situação mas que as pessoas ainda procuram nós estamos fazendo sempre o aviso as unidades de saúde sempre fazendo essa busca ativa dessas pessoas que precisam tomar então a vacinação na zona rural ela continua do mesmo jeito nossa equipe ela vai até a unidade de zona rural faz a vacinação os acamados domiciliados idosos com a quarta dose a vacina vai até eles nós fazemos isso diariamente nós temos uma equipe volante e essa solicitação para com as unidades eu faço constantemente procurando ver que a unidade faz sua relação então mutirões sempre tem nós temos um agendamento um planejamento agora a nível de ponto de vacinação que nós só temos o ginásio a procura está pequena isso realmente a gente observa que com a liberação das máscaras a procura caiu muito e é isso que nós devemos colocar para a população com relação a não deixar de cumprir o seu esquema vacinal é tanto que dia 10 e dia 11 nós faremos um grande mutirão lá no ginásio para que as pessoas que estão com o esquema atrasado ou que vão iniciar o seu esquema completar o seu esquema nós vamos estar lá no ginásio João Paulo II fazendo esse mutirão entendeu dia 10 e 11 de junho antes das festas juninas para que as pessoas já estejam com seus esquemas completos de vacinação contra a covid-19 e vou ter também uma vacinação um ponto de vacina contra a influenza porque não muitas pessoas Gilberto eu até queria falar para vocês acham que não pode tomar as duas vacinas juntas pode sim o único público que não pode tomar vacina de rotina e vacina contra a covid são as crianças as crianças não podem tomar rotina e covid vacina contra a covid mas o adulto pode sim tomar simultaneamente vacinas contra a covid e vacina da gripe ou outra vacina do sarampo entendeu então não há não há impedimento no início da campanha tinha quinze dias mas agora não há mais exceto as crianças de cinco a onze anos não pode tem que esperar o intervalo de quinze dias muito bom Mônica muito obrigado eu gostaria apenas que você reforçasse o prazo da vacina contra a influenza termina quanto que você falou esse mês Rocha nós já estamos na a vacina a campanha acaba dia três né mas acredito que vai ter um prolongamento dela até o final do mês então é necessário o ano passado nós respondemos várias perguntas de vocês porque como o público né destinado não procurou a vacina sobrou vacina e o ministério preocupado né desse de perder essas vacinas liberou para a população como um todo e foi um caos porque a vacina acabou o público resolveu tomar e eu não tinha nem para a população e nem para o público porque ela foi realmente toda administrada e lembrando esse ano que eu tenho uma vacina que ela é ela é trivalente ela é imuniza contra H1N1 H3N2 influenza B então é uma vacina trivalente né então a gente pede que as pessoas procurem os postos de vacinação é uma vacina importante e esse mês ela é o último mês da campanha então não vamos deixar de nos vacinar para não ficar sem essa dose inclusive nessas áreas afetadas essas rochas de pelas chuvas foi liberado vacinar a população total essas que estão cadastradas essas pessoas desalojadas desses bairros aqui de Arapiraca e do estado como um todo foi liberada a vacinação da influenza muito obrigado bom dia bom trabalho prazer nosso valeu muito obrigada a vocês por esse espaço aqui para informar a nossa população arapiraquense acabamos de ouvir a coordenadora de vacinação da SMS e de Arapiraca no caso Mônica Sousa que agradecemos mais uma vez eu quero só reforçar a gente eu por exemplo a partir do momento que comecei a tomar essa vacina contra a influenza eu que tinha pelo menos duas gripes por ano eu simplesmente já não sei mais o que é gripe ao longo desse tempo que tenho sido vacinado eu tive apenas uma gripe e olha que já há alguns anos eu venho me vacinando portanto recomendo você que pode se vacinar não deixe de fazer isso vamos aos comerciais olha senhores e senhoras sabem aqueles problemas de dores na coluna nas panturrilhas solas dos pés nas juntas joelhos ombros quadril o pescoço tem como combater obtendo um alívio imediato com o novo e surpreendente acabador gel massageador acabador tem extrato seco de ervas e combate dores e tensões causadas por hernia de disco bico de papagaio distrofia muscular bursite câimbras lombalgia tensão muscular artrite reumatismo artrose contusão fibromialgia tosicolo e outras acabador gel massageador com padrão internacional de qualidade você encontra nas farmácias e também nas lojas de produtos naturais acabador gel massageador também estamos aqui trabalhando em nome da morada construção a partir de agora de portas abertas para atender você na rua Pedro Correa no centro rua trinta de outubro também no centro e na rua Brasília aqui no bairro Brasília tem morada construção entre a morada é sua e também conosco saúde e suporte home care especialista em atenção domiciliar Azul Atacanejo aqui tem preço e serviço movimente-se conte com a Unimed a Unimed tem um projeto viver bem e a gente tem falado aqui reiteradas vezes desse projeto é um projeto não apenas para aqueles conveniados da Unimed mas para todos para toda a população atividades físicas alongamentos fortalecimento e aulas de ritmos portanto esse é um projeto gratuito voltado para todo mundo se você quer participar acontece no Bosque das Arapiracas isso todas as terças e quintas-feiras a partir das 18h30 mas se você quer já na parte da manhã logo nas primeiras horas aí você pode ir até a Perucaba começa exatamente às 5h30 indo até às 6h30 é uma hora de muita movimentação recomendo Unimed Metropolitana do Agreste cuidar de você este é o plano Comando 91 fique ligado nas principais notícias do Brasil e o mundo mais de 90% dos brasileiros mudaram hábitos de consumo por conta da inflação no país que chegou a 12,13% no acumulado de 12 meses em abril deste ano é o que mostra um levantamento da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Proteste elaborado pela Euro Consumers o estudo aponta que as principais mudanças feitas estão relacionadas ao uso de energia e de água aos hábitos de mobilidade e ainda a alimentação mais de 40% dos entrevistados declaram que tem dificuldades em pagar as contas de luz e gás uma das soluções adotadas por 70% das pessoas é desligar aparelhos eletrodomésticos e usá-los com menos frequência para economizar energia O ex-guerreleiro colombiano Gustavo Petro de esquerda e o magnata da construção Rodolfo Hernández estavam tecnicamente empatados antes do segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia mostrou uma pesquisa ontem Petro um ex-rebelde do M19 e prefeito de Bogotá ficou com 40,3% dos votos no primeiro turno realizado no domingo com promessas de mudanças sociais e econômicas incluindo redistribuição de pensões universidade pública gratuita e políticas ambientais robustas a pesquisa feita pelo Instituto Central Nacional de Consultoria para o Veículo Local de Mídia C e M mostrou os dois candidatos empatados dentro da margem de erro de 2,8% Hernández aparece com 41% das intenções de voto enquanto Petro soma 39% 8 horas 5 minutos daqui a pouco vamos falar sobre essa decisão aqui do governo de Alagoas que começa o cadastro das famílias que receberão auxílio e chuva justamente nesta quinta-feira Ministério Público aciona a justiça para suspender shows de Wesley Safadão e chão de avião cadastro de famílias que receberão o auxílio terá início hoje quinta-feira você está na CYS 315 91.5 Rádio NN transmitindo com CES vamos em frente já estamos aí na reta final do nosso programa a última hora de informações são oito e dez vamos até as nove e agora vamos convocar o Cláudio Barbosa Centro Pop de Arapiraca participe de campanha para arrecadar donativos é com você Cláudio estamos sem um áudio do Cláudio vamos ver se a gente recupera hoje no Comando 91 nós vamos falar do Centro Pop que no próximo mês de outubro completa nove anos da sua fundação tem um papel muito importante perante a sociedade que é exatamente acolher aquelas pessoas em situação de rua e a gente vai conversar agora com ela que está à frente do Centro Pop desde sua fundação ou seja, em outubro também completa nove anos aqui junto do Centro Pop estou falando da Thelma Freire Thelma, inicialmente muito bom dia aqui no Comando 91 vamos começar falando do Centro Pop nove anos já completando o mês de outubro mas é importante a gente frisar esse papel tão importante que tem para a sociedade bom dia bom dia bom dia a todos do Comando Geral e nós estamos assim à frente desse serviço desde a sua inauguração e como você falou é de suma importância é um serviço essencial no município de Arapiraca inclusive nós temos assim ganho referências no Estado pelo acolhimento humanizado que Arapiraca tem dispensado a população em situação de rua do município como também as pessoas que estão chegando no nosso município que porventura ficam à merced da sorte em alguma situação e aí são acolhidas no Centro Pop o Centro Pop ele tem esse papel de acolhimento e evidentemente existe uma situação agora nós estamos no período de chuva um período que vem a questão do frio tem percebido assim um aumento no número de pessoas que procuram aqui uma refeição um acolhimento principalmente no período da noite ou esse número permanece estável o Centro Pop ele trabalha de segunda a sexta-feira das sete às dezessete horas nesse período nós temos observado principalmente agora nas chuvas que tem realmente aumentado o número de pessoas procurando o nosso serviço até porque o nosso serviço é da Secretaria de Desenvolvimento Social do município e aí toda a rede da Secretaria está envolvida nesse cuidado e proteção as pessoas que estão desabrigadas nesse momento então às vezes eles vêm para pegar informações às vezes vêm realmente contar sua história e aí são acolhidos de alguma forma e direcionados para outros serviços especializados da rede de assistência na rua a gente tem percebido que tem aumentado o número de pessoas uma vez que Arapiraca é uma cidade que atrai muitas pessoas e aí chegando aqui ficam realmente precisando de acolhimento e hoje nós temos o acolhimento noturno também e isso tem atraído muito mais pessoas para que sejam protegidas e cuidadas pelo serviço social neste município há um tempo nós fizemos uma entrevista e um dado curioso até pessoas de outros países já haviam sido acolhidas aqui no Centro Pop algumas retornaram para seu país de origem como está a situação hoje tem acontecido também essa situação principalmente após aquele agora até que estabilizou mas nós tivemos uma fase onde muitos venezuelanos chegaram ao Brasil mas essa situação como está também referente a pessoas de outros países foi muito importante você ter mencionado esse fato porque realmente o Centro Pop ele tem acolhido pessoas do nosso estado do nosso país e também pessoas de outros países e não deixou realmente assim de acontecer várias ainda pessoas de outros países que procuram o nosso serviço recentemente nós acolhemos um peruano um boliviano e um israelense é incrível assim como acontece o fato de Arapiraca estar nessa localização geográfica muitas pessoas estão passando por aqui e conhecem o serviço e ficam por aqui alguns dias muitos até mencionam o desejo de permanecer por aqui e aí continua realmente a questão dos venezuelanos que a Secretaria também de Desenvolvimento Social tem dado uma atenção um apoio muito grande já foi uma situação resolvida à parte porque realmente não tínhamos condição de acolher um número maior porque eram famílias e mais famílias de venezuelanos então essas pessoas estão num local específico só para elas e é bom a gente citar que entre essas pessoas que estão em condição de moradores de rua muitos deles tem profissão tem tudo por uma circunstância da vida foram parar aí nas ruas aí precisam desse apoio nesse momento agora eu gostaria de saber o seguinte a questão dos donativos várias campanhas estão sendo desenvolvidas para arrecadar donativos nesse período como está essa questão da campanha aqui no Centro Pop então o Centro Pop como é o serviço da Secretaria de Desenvolvimento Social e nesse momento a gestão do município envolveu todas as secretarias principalmente Defesa Civil Secretaria de Desenvolvimento Social está totalmente empenhada junto com a secretária Fabrícia Galindo e aí nós temos esse papel de estar arrecadando também como um ponto de arrecadação mais próximo do centro porque nós estamos aqui na rua Domingos Corrê bem localizados então acontece que assim muitos pontos estão as pessoas estão querendo levar diretamente nos locais onde os abrigados já estão sendo protegidos nas escolas ou no ginásio de esportes mas o nosso ponto também está sendo procurado só que um número menor a gente tem observado que é um número menor de doações inclusive a gente conclama porque assim uma vez que o município o estado está fazendo seu papel mas que a sociedade de uma forma geral possa também contribuir nesse momento principalmente com materiais de higiene e de limpeza porque é uma coisa que realmente a gente está sentindo muita necessidade mas gradativamente tem chegado roupas alimentos e aí eu estou reforçando que material de limpeza é uma prioridade e o número de doações são menores vamos colocar assim numa parcela o número de as doações de roupas e agasalhos elas são maiores e hoje a necessidade mesmo são os produtos de higiene e limpeza devem se concentrar quem puder ajudar mais nesse ponto sim seria uma prioridade uma vez que a gente como você já falou e nós realmente já constatamos já chegaram muitas doações de agasalhos de roupas enfim mas a limpeza a higiene limpeza realmente seria uma prioridade nesse momento muito obrigado pela participação e um bom trabalho a todos aqui no Centro Pop muito obrigada a você sempre presente acompanhando o nosso trabalho nós só temos a agradecer aí portanto ouvimos a diretora do Centro Pop aqui de Irapiraca Telma Frey falando desse trabalho de acolhimento aqueles que são os moradores em condição de rua e também esse trabalho para arrecadações e donativos agora fica aí o recado interessante nesse momento principalmente aquela doação de produtos de higiene e limpeza com imagens do André Carlos a gente volta agora aos estúdios do Comando 91 8 horas e 17 minutos o Ministério Público do Rio Grande do Norte acionou a justiça por meio de uma ação civil pública para que suspensa aliás suspenda os shows dos cantores Wesley Safadão e Xande Avião no Festival Mossoró Cidade Junina previstos para acontecer na cidade de Mossoró neste mês além disso o órgão também solicita que os cachês que devem ser pagos aos artistas os maiores entre as atrações confirmadas sejam bloqueados e a verba pública seja destinada para investimentos na área de educação o Mossoró Cidade Junina festival para celebrar as festas juninas na cidade de Mossoró retomará o calendário de forma presencial pela primeira vez desde 2019 em 2020 e 2021 o evento foi cancelado devido a pandemia da Covid-19 dois dos cantores mais requisitados do país para apresentações Wesley Safadão e Xande Avião receberão seiscentos mil e quatrocentos mil reais respectivamente pelos shows no evento os valores a serem pagos pela prefeitura constam no diário oficial do município de vinte de abril os trinta e três municípios que estão em situação de emergência iniciam hoje o cadastro das famílias que foram desalojadas ou desabrigadas e serão beneficiadas pelo auxílio chuva concedido pelo governo de Alagoas o levantamento será feito com base em dados já obtidos pela defesa civil municipal e estadual que também ficarão responsáveis pela supervisão e fiscalização das ações a definição ocorreu ontem em reunião do gabinete de gestão da situação de emergência constituído por secretarias estaduais associação dos municípios alagoanos e defesa civil estadual para coordenar as ações de assistência e auxílio a população atingida pelas chuvas na reunião ficou definido que as prefeituras terão até a próxima segunda-feira para finalizar o cadastro no sistema desenvolvido pela secretaria estadual de assistência e desenvolvimento social agora tentem para essa informação compradas para reforçar o monitoramento de chuvas e da variação do volume de rios pelo Brasil afora as estações hidrológicas que custam cem mil reais cada uma estão guardadas há oito anos sem uso dentro de caixas na sede do Comadem Comadem para quem não sabe é o centro nacional de monitoramento e alertas de desastres naturais em São José dos Campos interior de São Paulo segundo o diretor do órgão Oswaldo Moraes os equipamentos ainda estão armazenados porque o Comadem não tem recursos para fazer a instalação dessas estações que poderiam ampliar a área alcançada pelo órgão no país hoje restrito a mil e trinta e oito quando na realidade nós temos cinco mil quinhentas e sessenta e oito dos cidades brasileiras é interessante dizer que foi criado em dois mil e onze este órgão veio justamente para fazer parte do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação e examinar de forma constante as ameaças naturais em áreas vulneráveis dos municípios e emitir alertas de risco de desastres quer dizer se continuar por muito tempo foi terminado prestando mais porque a gente sabe todo o equipamento ele é feito para funcionar se fica durante muito tempo sem funcionar vai se tornar obsoleto o Ministério da Saúde informou que tem acompanhado e monitorado a incidência de casos de hepatite aguda grave no Brasil em nota a pasta confirmou o primeiro caso provável da doença ocorrido no município de Ponta Porã em Mato Grosso do Sul a paciente cuja idade não foi informada apresentou sintomas de febre icterícia além de mal-estar e náuseas ela segue em recuperação sendo monitorada pelas equipes de vigilância em saúde essa versão da doença acomete apenas crianças e adolescentes e tem se espalhado por pelo menos 20 países no Brasil já foram notificados 92 casos e 6 óbitos suspeitos de serem provocados pela doença desses 76 casos e os 6 óbitos permanecem em investigação o surto foi divulgado pela primeira vez em abril no Reino Unido lá foram registrados 111 casos principalmente em crianças menores de 10 anos de idade a polícia rodoviária federal prendeu um homem por receptação de veículo o caso aconteceu no quilômetro 53 da BR 104 em União dos Palmares zona da Mata de Alagoas uma equipe abordou por volta das 21 horas e 10 minutos uma motocicleta Honda CG 125 Titan com vermelha durante fiscalização aos elementos identificadores foi observado que o número do motor havia sido suprimido o homem informou então que havia adquirido a moto por mil e quinhentos reais na feira do rato em União dos Palmares e que não sabia da situação do motor diante dos fatos o homem foi preso e encaminhado a delegacia de polícia civil do município para a realização dos procedimentos cabíveis o deputado federal Eder Mauro ele é do PL do Pará defendeu ontem a comissão de direitos humanos e minoria da câmara dos deputados que uma professora fosse colocada em um paridão de fuzilamento por usar a imagem de Jesus Cristo em uma prova escolar olha que coisa segundo o Metrópolis Mauro apontou na fala que o ator Mário Gomes teria denunciado uma professora por usar nome de uma prova feita a obra feita a obra de Jesus Cristo crucificado do artista espanhol Diego Velasquez isso no qual foi escrito sobre a imagem bandido o bom é bandido morto o ator que teria um filho na tortura da professora e que teria usado o meme abrir um boletim de ocorrência contra essa docente por intolerância religiosa ó não se pode concordar com essa atitude da professora agora colocar no paredão de fuzilamento aí é querer demais é o certo exagero né vamos aqui falar da morada construção tá de portas abertas quer comprar com qualidade ser bem atendido parcelar em até doze vezes nos cartões tá fazendo aí bom uso do seu dinheiro se você for até a morada construção lá você vai ser muito bem atendido vai poder economizar tempo e dinheiro agora se você quer sair por aí pesquisando tem todo o direito mas se você quer economizar o seu tempo e o seu dinheiro vai direto na morada construção na rua Pedro Corrêa no centro aqui de Arapiraca tem morada construção na rua trinta de outubro também tem morada construção no centro também tá aí na rua Brasília aqui no bairro Brasília tem morada construção aproveita se não puder ir pessoalmente é só ligar o três cinco dois um vinte e três trinta e tem também o três cinco dois um vinte e oito vinte e seis se preferir tem um WhatsApp da morada que é o nove 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 trinta e cinco vinte e oito vinte e seis compre na morada também sem precisar sair de casa entre a morada é sua e ainda conosco saúde e suporte home care especialista em atenção domiciliar com a gente azul atacarejo aqui tem preço e serviço e acabador gel massageador alívio imediato das dores em geral Unimed também está com a gente Unimed recomendando você que marcou uma consulta e aí não pode comparecer naquele dia agendado por favor dá uma ligadinha trinta e cinco vinte e um noventa e quatro zero zero informando que não vai porque aí uma outra pessoa será colocada nesse espaço e consequentemente a fila vai andar portanto a Unimed conta com a sua colaboração e você pode contar com a Unimed Comando noventa e um fique ligado nas principais notícias do Brasil e o mundo a comissão de direitos humanos e minorias da câmara dos deputados aprovou ontem a convocação do ministro da justiça Anderson Torres para que ele explique as ações da polícia rodoviária federal no caso que culminou na morte de Genivaldo de Jesus Santos Genivaldo morreu na última quarta-feira dia vinte e cinco após uma abordagem de agentes da polícia rodoviária federal na cidade de Umbaúba em Sergipe vídeos o mostraram sendo mantido preso no porta-malas de uma viatura da polícia federal da rodoviária federal que estava cheia de fumaça o laudo inicial do Instituto Médico Legal confirmou a morte por asfixia e insuficiência respiratória o requerimento para a convocação do ministro foi aprovado por dez votos a favor e sete contra ninguém se absteve parte dos presentes ainda aplaudiu a decisão as forças nucleares da Rússia estão realizando exercícios na província de Ivanovo a nordeste de Moscou informou o ministério da defesa russo segundo o relato da agência de notícias Interfax cerca de mil militares estão fazendo manobras intensas utilizando mais de cem veículos incluindo lançadores de mísseis balísticos intercontinentais IARS informou o ministério ainda de acordo com a agência no dia seis de maio o porta-voz do ministério das relações exteriores russo Alexei Zazev disse que o país não usaria armas nucleares contra a Ucrânia agora são oito horas vinte e sete minutos câmara aprova permitir que imóvel seja usado como garantia em mais de um empréstimo olha sobe pra cento e vinte o número de mortes após chuvas no estado de Pernambuco corpo de homem é encontrado enrolado em plástico e sem vestimentas noventa e um comando noventa e um festa junina já é uma delícia vamos de frente vamos nessa agora são oito horas trinta e um minutos seleção brasileira tá jogando nesse momento amistosamente contra a Coreia do Sul primeiro tempo trinta minutos um a zero para a seleção do Brasil ô Rocha só pra corroborar aí com a sua informação a Coreia do Sul fez um golaço acabou de fazer um petardo o goleiro do Brasil não viu nem o aço a bola passou que passou com tudo quem é o goleiro que tá é o Alisson é o Edson é o Everson é o Everson é o Everson ah do Palmeiras né bom o fato é que pra quem não acredita muito ainda do veneno dos coreanos o Tite né o Tite que não queria jogar contra crimes da Ásia ok mas ainda há muito tempo muito tempo como falei estamos aí aos trinta agora trinta e um minutos do primeiro tempo um a um esse é o placar o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem por duzentos e sessenta votos a favor e cento e onze contra um projeto de lei que permite que o mesmo imóvel seja usado como garantia em mais de um empréstimo a matéria agora segue para análise do Senado o projeto de lei foi apresentado em novembro do ano passado pelo Executivo com o objetivo de tornar o mercado de crédito mais eficiente para todos os agentes aumentando a oferta e melhorando as condições de crédito segundo consideração analisada pelo ministro da economia Paulo Guedes Fernando Martins um corpo de um homem foi encontrado enrolado em um plástico e sem vestimentas na noite de ontem às margens da rodovia L quatrocentos e cinco próximo ao aeroporto Zumbi dos Palmares no bairro do Benedito Bentes em Maceió ainda não há informações sobre as causas da morte de acordo com a polícia militar a vítima que estava sem identificação foi encontrada por populares e apresentava sinais vitais ainda segundo os policiais uma equipe do serviço de atendimento de urgência e emergência ao SAMU foi acionada porém a vítima acabou falecendo no local aos militares o perito responsável pela ocorrência disse que o homem possuía algumas marcas no tórax e um corte contuso na região do rosto com dinâmica sugestiva de um atropelamento o caso foi encaminhado à polícia civil onde as causas e circunstâncias da morte serão investigadas agora nós vamos trazer uma matéria da América Mello MEC lança a primeira infância na escola acompanhe os detalhes desta informação o Ministério da Educação lançou um programa voltado para a educação de crianças de 0 a 5 anos de idade por meio de portaria a primeira infância na escola tem como objetivo promover iniciativas que elevem a qualidade da educação infantil e potencializem o desenvolvimento integral das crianças o programa já conta com mais de 1 milhão e 800 mil adesões as ações serão implementadas por meio da colaboração entre a União os Estados o Distrito Federal e os Municípios adesão ao programa é voluntária e deve ser realizada mediante assinatura de termo pelo Secretário de Educação do Ente Federado disponibilizado no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle o CIMEC o prazo para adesão das Secretarias de Educação é de até o dia 29 de julho para mais informações entre em contato por meio do endereço eletrônico primeirainfância arroba mec ponto gov ponto br da Rede Nacional de Rádio em Brasília América Mello comando comando noventa e um a Polícia Rodoviária Federal prendeu quatro suspeitos de clonagem de cartões de créditos que estavam dentro de um carro de passeio na BR-104 do município de Rio Largo na Grande Maceió na madrugada desta quinta-feira dia dois de acordo com informações passadas a reportagem o veículo foi abordado pelos policiais e dezenas de materiais foram encontrados dentro dele dentre os itens foram recolhidos vinte e cinco cartões de crédito clonados dezesseis chips de uma operadora um kit de chaves que abrem qualquer tipo de fechadura uma pistola nove milímetros dezesseis munições além de telefones celulares o grupo disse que ia comemorar o aniversário de um amigo em Maceió e que depois retornaria para a cidade onde mora em Vitória de Santo Antão no interior de Pernambuco a polícia não acreditou na versão dos suspeitos e levantou a possibilidade de eles serem integrantes de quadrilha especializada no tipo de crime de clonagem de cartões os quatro foram levados para a central de flagrantes no Pinheiro e apenas um deles ficou recluso por porte ilegal de arma de fogo os outros três foram liberados após depoimento a polícia civil novas imagens mostram ação de segurança na confusão que resultou em um morto e dois feridos o conjunto de imagens das câmeras de segurança mostra que o suspeito estava em uma área externa e se dirigiu ao salão quando a confusão foi iniciada no entanto diferente da versão que contou o vídeo revela que ele entra no espaço com a arma em punho empurrando e batendo em algumas pessoas em todo instante age sozinho e atira diversas vezes para cima e em direção ao público no depoimento por sua vez o segurança alegou que foi agredido pelo público e atirou de forma acidental quando algumas pessoas tentaram tirar a arma da sua mão a vítima que morreu Jonathan Gomes da Silva também aparece próximo à briga estava com uma calça jeans e uma camisa da estrada andando pelo sarão e parecia ser um dos que estavam envolvidos no tumulto no entanto não há evidências segundo o delegado de que houve agressão de Jonathan contra o segurança e mais um ataque nos Estados Unidos gente é uma pena um país tão evoluído economicamente falando e que tem um sistema de segurança que se diz quase perfeito mas no entanto não é isso que a prática tem mostrado cinco pessoas foram mortas em um ataque a tiros ocorreram ontem em um hospital em Tulsa no estado de Oklahoma nos Estados Unidos de acordo com o corpo de bombeiros o atirador está entre os óbitos o governo nos Estados Unidos afirmou que o presidente Joe Biden foi informado e que ofereceu ajuda ao estado os Estados Unidos tem problemas para conter ataques em massa como esse há oito dias um atirador entrou em uma escola matou dezenove alunos e dois professores na unidade de Uvaldo no Texas há dezoito dias dez pessoas foram assassinadas em um supermercado em Nova York vamos voltar a falar aqui sobre a operação operação integrada com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação dos municípios de Rio Largo aliás dos municípios de Lagoa da Canoa e Geraldo Ponciano foi desencadeada na manhã de hoje quinta-feira pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas ao todo serão cumpridos quatorze mandados de busca e apreensão nos municípios do Agreste Alagoano a operação é fruto de um trabalho conjunto entre a divisão especial de investigações e capturas DEIC da Polícia Civil e do terceiro batalhão de polícia militar e visa desarticular a organização criminosa que realizava crimes de roubo receptação tráfico de drogas posse e porte ilegal de arma de fogo no Agreste do Estado de Alagoas a operação ganhou o nome de variante justamente pelo envolvimento dos integrantes da organização criminosa em diversos crimes com base em provas técnicas que comprovam a prática das atividades criminosas a DEIC realizou a representação dos mandados que foram expedidos pela décima sétima vara criminal da capital Muito bem a gente continua aqui agradecendo a todos que participam conosco e nos enviam seus vídeos suas fotos e também textos para o nosso fala povo nós temos aqui mais um ouvinte que participa um ouvinte internauta que inclusive nos enviou um vídeo fazendo uma reivindicação vamos acompanhar o que manda esse ouvinte Bom dia Rocha bom dia a todos da ANN Rocha aqui é a situação da rua Pedalexanga ninguém anda não não tem condição de andar aqui não o carro não passa de cinco entendeu aí falar com a prefeitura para ver o que vai fazer por a gente que segundo diz que foi o prefeito falou que foi saiu aí para asfaltar ou é para calçar e até agora nada a gente não anda não não passa não é cinco sete todinha a rua Pedalexanga um abraço e um bom dia a todos aqui é o Jair da rua Pedalexanga obrigado amigo pela sua participação Rocha ok vamos enviar esse vídeo aí para o nosso município ou seja para o órgão competente para saber uma resposta inscrições para o Enseja terminam neste sábado é o que vamos acompanhar agora na reportagem de Márcia Dias as inscrições para o Enseja vão até este sábado dia quatro e as provas estão marcadas para o dia vinte e oito de agosto a inscrição deve ser feita pelo sistema do Enseja no endereço Ensejanacional ponto Inep ponto Gov ponto BR lembrando que Enseja se escreve com dois seis na página inicial o candidato deve clicar no ícone inscrição dois mil e vinte e dois lá ele irá preencher os dados pessoais indicar se precisa de algum atendimento especial o nível de ensino que quer receber a certificação e qual município em que fará a prova o participante também deve informar a instituição certificadora e por fim responder um questionário socioeconômico para acompanhar a inscrição o participante deve acessar o site gov ponto BR quem não tem login e senha pode fazer um é só entrar na página acesso ponto gov ponto BR e inserir o número do seu CPF preencher os dados pessoais e criar uma senha o Enseja é o exame para certificação de jovens e adultos que concluíram o ensino fundamental e médio fora da idade recomendada o método de pagamento instantâneo que passou a ser bastante usado no Brasil PIX agora pode ser utilizado para doações a partidos políticos desde que feitos por pessoas físicas para chaves com CPF é o que decidiram unanimamente os ministros do tribunal superior eleitoral é depois do questionamento feito pelo PSD Partido Social Democrático ao concordar com as possibilidades o relator da consulta ministro Sérgio Banhos argumentou que as transações por meio de PIX devem ser feitas somente na modalidade CPF justamente para garantir a identificação e para permitir o rastreio das movimentações financeiras ao fazer a leitura do voto Sérgio Banhos destacou que as movimentações via PIX devem respeitar as demais regras de financiamento e a contabilidade do partido incluindo as fontes de verba que são proibidas como empresas privadas por exemplo os membros da corte também autorizaram que as contribuições financeiras via PIX sejam destinadas para as contas de outros recursos ou doações de campanha também foi autorizado o pagamento via PIX pelas contas de outros recursos e do fundo partidário independente do período eleitoral a utilização do PIX para pagamento e gastos referentes a campanhas eleitorais já está prevista na norma que trata da prestação de contas de partidos e candidatos atualizada pelo tribunal E lembrando que você pode participar conosco sempre através do WhatsApp do NN oito dois nove nove meia três nove oito três oito nove e também pode baixar o aplicativo NN Play no seu celular Android ou IOS e ouvir a rádio NN em qualquer lugar do mundo Fernando e o placar dois a um para o Brasil agora? Dois a um para o Brasil o Neymar acabou de bater o pênalti e aí converteu com aquela tranquilidade de sempre o Brasil vai ganhando parece meio que ritmo de treino mas o que dá para observar você que entende muito mais de futebol é o seguinte é que a Coreia do Sul apesar de ser um país que não tem lá muita tradição e apesar de estar três copas consecutivas indo em todas é que está sendo treinada pelo Paulo Bento treinador português e tem um certo padrão de jogo e realmente está dando ali deu um pouquinho de trabalho para o Brasil a hora que o Brasil começou a querer jogar bola e a conversa já muda totalmente estamos aí já no finalzinho do primeiro tempo né? Exatamente já no finalzinho faltando aí um minuto tá certo então vamos aguardar o Brasil continua mostrando seu futebol né? Porque afinal de contas hoje quando uma seleção brasileira vai jogar diante de qualquer uma outra seleção até mesmo o Japão que tem evoluído bastante no futebol mas o brasileiro não se contenta se quer empatar se quer empatar aqui a notícia não para Gilberto o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro afirmou nesta nessa quarta-feira que não houve chacina na operação policial realizada na Vila Cruzeiro na semana passada que deixou vinte e três mortos ele falou sobre o assunto após reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin em Brasília para tratar sobre o plano estadual de redução da letalidade policial o ministro é o relator da ação que restringiu operações policiais nas favelas do Rio durante a pandemia e determinou a criação do plano Castro afirmou que o Ministério Público foi avisado da operação que cumpriu os preceitos determinados e contou com um trabalho de inteligência o governador disse também que o diálogo com o Supremo continua e que vai fazer as alterações do plano que já havia sido entregue à corte conforme solicitação do ministro Fachin no novo plano estadual de redução de letalidade da letalidade policial deve ser apresentado ao STF em até o novo plano deve ser apresentado em até 60 dias aí pelo estado do Rio de Janeiro Bom amigos agora são oito horas e quarenta e sete minutos vamos convocar Érica Cristian vai trazer aqui uma reportagem direto da Rádio Senado é que o Senado aprovou o uso de crédito de imposto para assegurar aumento na conta de luz vamos lá Érica Cristian De autoria do senador Fábio Garcia do União de Mato Grosso o projeto vai garantir que seja devolvido para os consumidores um crédito de 60 bilhões de reais referente a bitributação de piscofis sobre o ICMS na conta de luz cobrada durante 15 anos Em 2020 o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal essa taxação e determinou que o governo federal devolvesse 50 bilhões de reais pagos a mais pelos consumidores para evitar que esse crédito fique com as distribuidoras que recorreram ao Supremo o projeto de lei determina a devolução do pagamento indevido diretamente aos clientes Fábio Garcia argumentou que até então não existem regras claras da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL por isso apresentou o projeto possibilitando o uso desse crédito para segurar os reajustes na conta de luz estamos devolvendo com justiça estes valores pagos ao maior de forma regrada organizada e rápida sem que possa haver espaço para negociações entre distribuidoras e a Agência Nacional de Energia Elétrica em especial neste momento e neste ano que além do aumento notadamente dos preços dos combustíveis alimentos gás de cozinha e tantos outros produtos o reajuste da energia elétrica supera 20% na imensa maioria dos estados brasileiros o relator senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas explicou que o projeto vai garantir uma revisão dos reajustes já autorizados pela ANEL em diversos estados e uma redução nos que ainda serão analisados na realidade algumas concessionárias de energia podem já ter tido seus reajustes estabelecidos pela ANEL mesmo assim em tarifa extraordinária a ANEL teria a obrigação legal de rever este percentual da tarifa em função do crédito fiscal no ciclo anual o que significa garantir não apenas aqueles que ainda não tiveram o alcance pela ANEL dos reajustes tarifários e também aqueles que já tiveram o projeto que segue para a Câmara dos Deputados prevê que as concessionárias já concedam um benefício independentemente de terem recebido o crédito do governo federal a expectativa é de uma redução de até onze por cento dos reajustes da conta de luz da Rádio Senado Erika Christian a informação com a marca da credibilidade NN comando noventa e um Bom, agora são oito e cinquenta eu sinceramente gostaria muito de saber se tenho alguma coisa a receber no que se aperece a devolução porque para tirar dinheiro do nosso bolso o pessoal tira numa facilidade muito grande para ajudar isso ajudar aquilo não sei o que a taxa de uma coisa a taxa de outro agora quando se trata de devolução meu amigo é uma demora é como por exemplo aquela coisa lá a gente tinha esteve aqui durante alguns anos o plano verão e aí eu ficava me perguntando lá no final quando aparecia aquela notícia o Brasil economizou tantos milhões e tal e eu me perguntava mas e o benefício para mim eu contribuí evidentemente a qualidade ele brasileiro e eu nunca vi esse benefício essa aqui é a grande realidade é a mesma coisa dessa história eu não sei como é que vão devolver esse dinheiro como saber se a gente tem direito essa devolução e a gente sai da conta de energia que está muito caro inclusive para o valor do botijão de gás que também está nas alturas e quem ganhou um salário mínimo por exemplo mil duzentos e doze reais em maio teve que comprometer até treze vírgula dois por cento de sua renda mensal para comprar um botijão de gás de treze quilos cujo preço máximo está em cento e sessenta reais desde março esse percentual é o maior patamar atingido em dezesseis anos isso desde dois mil e seis quando o valor mais alto do botijão correspondia quinze por cento do salário mínimo da época no caso trezentos reais para fazer esse levantamento o portal UOL inclusive usou como base os dados da agência nacional do petróleo gás natural e biocombustíveis que faz pesquisas semanais de preços dos combustíveis desde dois mil e um e do histórico de valores do salário mínimo mantido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mais de treze por cento do salário mínimo custa aí em alguns locais o botijão de gás de cozinha está um valor absurdo e em dois mil e seis custava quinze por cento mas na época o salário mínimo custava era era somente de trezentos reais né salário mínimo trezentos reais em dois mil e seis hoje a gente tem um salário mínimo de mil duzentos e doze mas já corresponde aí a mais de treze por cento o preço do gás né Brinquedo e aí pra muita gente tem que estudar o gás ou a comida e uma coisa sem a outra não tem sentido é verdade eu não sei compra a comida já pronta bom mas vamos lá vamos falar agora da Câmara que aprova o projeto do governo que aumenta mecanismo de garantias para bancos como maneira de baixar os juros o que vamos acompanhar na reportagem direto da Rádio Câmara com Antônio Vital deputados e deputadas aprovaram o projeto do governo que muda as regras sobre os bens dados em garantia em troca de empréstimos bancários o objetivo de acordo com a justificativa apresentada é aumentar a concorrência diminuir a burocracia e aumentar as garantias para quem empresta uma maneira de baixar os juros entre outras mudanças na legislação a proposta permite que o mesmo bem seja dado em garantia mais de um empréstimo hoje por exemplo se uma pessoa quiser um financiamento de 30 mil reais e tiver apenas um lote no valor de 100 mil reais para dar como garantia ela não poderá usar o mesmo imóvel para obter outro empréstimo de 70 mil reais que é o saldo do valor do imóvel o projeto passa a permitir essa operação além disso cria instituições privadas para gerir essas garantias as instituições gestoras de garantias e de GG essas entidades vão permitir por exemplo que um mesmo bem seja dado como garantia para mais de um banco dentro do limite do seu valor ainda como exemplo um apartamento no valor de 500 mil reais poderá ser usado para obter um empréstimo de 100 mil no banco A outro de 200 mil no banco B e outro de 200 mil no banco C em caso de inadimplência as IGGs que vão gerir esses bens poderão executar a dívida sem necessidade de ação judicial que dará segurança aos bancos de que os valores emprestados serão efetivamente pagos a proposta também cria a chamada alienação fiduciária de bem imóvel que funciona da seguinte maneira se alguém der um imóvel em garantia ou empréstimo esse imóvel passará a ser de propriedade do banco até que a dívida seja paga enquanto isso o devedor poderá continuar usufruindo do imóvel e terá propriedade de volta quando pagar o que deve de acordo com a justificativa a alienação fiduciária é o instrumento com maior potencial de reduzir os custos dos financiamentos por aumentar a garantia dos bancos mas a proposta também altera a legislação sobre a hipoteca de bem dado em garantia permitindo que esse bem no caso de inadimplência possa ser levado a leilão sem a necessidade de ação judicial o que também aumenta a garantia para os bancos a proposta gerou polêmica em plenário por permitir o leilão do único imóvel de propriedade de uma família em caso de inadimplência se esse imóvel tivesse sido dado como garantia e o empréstimo não for pago hoje o chamado bem de família é impenhorável deputados da oposição tentaram retirar essa possibilidade do texto mas o plenário manteve a proposta para a deputada Érica Cocay do PT do Distrito Federal isso vai fazer com que as famílias percam a proteção legal sobre suas casas Essa Câmara não pode provocar esse dano esse atentado contra a segurança das famílias não pode permitir que se dê como garantia o único imóvel o imóvel que pode ser executado sem processo judicial e em 60 dias hoje o bem familiar ele não pode ser penhorado e aqui se fala não mas aí você vai liberar um empréstimo com juros menor não colocando em risco a habitação das famílias brasileiras O relator do projeto deputado João Maia do PL do Rio Grande do Norte sustentou que as medidas contidas na proposta vão contribuir para aumentar a concorrência entre os bancos e baixar os juros Segundo ele a taxa de inadimplência hoje atinge quase um terço dos empréstimos o que contribui para os juros altos Ele defendeu ainda o leilão do único bem de família no caso de falta de pagamento Segundo João Maia os bancos aumentam os juros para todos quando não há garantias suficientes de que vão recuperar o que foi emprestado Esse projeto aumenta a concorrência Ao aumentar a concorrência possa forçar a baixar o spread E essa questão da penhorabilidade do bem de família alguma família vai pagar certamente não será o banco Se eu sei que eu não posso receber a garantia então ou eu não empresto ou eu vou embutir a possibilidade de não recuperar a garantia no custo do empréstimo daquele que ele pode pagar a garantia O banco nunca perde O projeto também acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre penhores e abre esse mercado para instituições privadas com justificativas de que a concorrência vai estimular o crédito A oposição também tentou sem sucesso retirar esse trecho da proposta O projeto que muda as regras sobre os bens dados em garantia de empréstimos bancários seguiu para análise do Senado A notícia não para Comando noventa e um Bom, é só agradecer a sua audiência e você que esteve conosco desde as seis o mesmo que se ligou durante o programa muito obrigado são oito horas e cinquenta e sete minutos Gilberto até logo mais uma vez que você volta tarde, né? Verdade, Rocha volta às cinco da tarde na programação da Rádio NN valeu, até lá Fernando você dá continuidade, né? Ah, eu continuo aqui vou ficar com a Ariane super parceria top demais é o seguinte só pra eu sei que o José Rocha ele é quase um Fu Manchum Kung Fu do futebol da Ásia ó, só pra te esclarecer viu? Ah eu sei que você queria saber o gol da Coreia do Sul foi do Shin Hong Jun porque tem que ter essa situação final entendeu? Tá dois a um pro Brasil mas tem que ter esse fungado aí também? Dois a um para o Brasil continua, né? Já estamos no intervalo do primeiro para o segundo tempo? É isso aí daqui a pouquinho continua vamos nessa Valeu grande abraço tudo de bom gente? Nós tivemos na técnica hoje o Marco Aurélio nas imagens ali o Amon Leonardo e em nome deles muito obrigado até amanhã se Deus quiser comando noventa e um levando a notícia para mais de cem municípios com sessenta mil watts de potência que só a NN tem que tal E aí